Capítulo 25 E isso acabou com o meu relatório Maun-sama. Miklotova olha para o homem ajoelhado na frente dele com o rosto pensativo, com a mão esfregando sua cabra. Eu vejo, ele cantarolando em voz alta então, quando todos vão voltar, a julgar pela condição de Aron Pendragon-sama que já é saudável o suficiente. Acredito que podemos sair a qualquer momento. Amanhã não será impossível. Então amanhã será. Miklotova acenou com a cabeça amanhã ao meio-dia por volta de três horários lunares. Não era uma hora ruim, entre meio-dia e tarde para que todos pudessem ver que voltavam certifique-se de que todos os candidatos reais e Aron Pendragon-sama cheguem a tempo. Sim, Maun-sama. O mensageiro acenou com a cabeça novamente. Miklotova prestes a demiti-lo depois disso, já que nada mais é importante no entanto. Ele fez uma pausa quando ele se lembra de uma coisa que se destaca quando o mensageiro lhe contou sua história sobre sua batalha. Uma coisa antes de você pode deixar Jagger-kun. Ele disse, posso saber o que pensa sobre Aron Pendragon-sama? O homem em questão olhou para cima, suas costas ficam retas e seus olhos brilhando com luz indecifrável. Por enquanto, ele só silêncio antes do sorriso crescer de seu rosto. Eu acredito. O que a profecia nos disse certo. Aron Pendragon-sama levará Luginica a Nova Era junto com o novo rei. Jagger disse que sua voz estava completamente cheia de crença e fé. Ele é divino, ou pelo menos poderoso como as pessoas esperavam. Acredito que quando chegar a hora Luginica mais uma vez subirá e até mesmo superará sua condição principal, Miklotov sobrancelha peculiaridade um pouco, seus velhos olhos olhando diretamente para o homem e ele não encontrou nada além de devoção e lealdade completa. Uma crença completa de que o jovem trará Luginica para a Nova Era. E a Emilia-sama? Ele continuou. O meio elfo? Jagger perguntou, seus olhos piscando uma vez e ele colocou a cara pensativa bem. Emilia-sama sinceramente não tão ruim quanto eu pensava. Ela salvar nossa vida inúmeras vezes em batalha e ela é muito gentil. Sua mente vai para o tempo em que ele foi curado por ela no entanto, apesar da gentileza lá também de aço dentro dela. Ele se lembrou quando o jovem meio elfo gritou com um soldado, encorajando a todos que eles não deveriam desistir. Isso trouxe um sorriso ao rosto e ele olha diretamente para os velhos olhos de Seide, com Aron Pendragon-sama atrás dela. Tenho certeza que um dia Emilia-sama pode se tornar um grande rei. Levará tempo, estou ciente de como o público reagirá à sua existência. Mas tenho fé em Aron Pendragon-sama de que sua presença trará coisas boas para ela e as pessoas também vão vê-la em uma nova luz. É isso mesmo. Miklotov cantarolando novamente, ele não falou por alguns segundos. Então ele deu outro aceno a ele muito bem. Isso é tudo que eu quero saber. Você pode sair se quiser, Jagger-kun. Sim, Maon-sama. O velho assistiu como o mensageiro se foi. Volta para a terra de Priscila Barielle para contar a todos lá dentro a mensagem que ele deu. Então, o que você acha, Bordeaux? Miklotov perguntou como ele se virou para seu companheiro Seidcansel. Eu ainda acho que o que você acabou de fazer foi ação de um tolo e muito arriscado. Bordeaux respondeu com a cara de desaprovação indiscutivelmente. O resultado é positivo. Mas o fato de você ainda tomar uma decisão tão grande sem consultar ou informar alguém primeiro não foi um movimento muito brilhante e desrespeitoso. Bem, você não pode me culpar completamente disso. A Aron Pendragon-sama aparição em minha casa há dois dias é muito surpreendente. Miklotov disse que ao se lembrar de sua conversa com o jovem. E você cumpre instantaneamente a sua exigência de aumentar o exército e dar armas extras a eles. Bordeaux respondeu com brilho. Não terminem lá, eles só informaram sobre isso ontem. Ele não sabe o tamanho da sua jogada? Ele envia exército e fornece armas sem contar ou consultar ninguém. As coisas não podem ser feitas tão simples para alguém na estatura dele. Você ouviu o que Jagger acabou de dizer antes. Miklotov gesticulava para onde o jovem antes um monstro, um em nível totalmente diferente, matando dezenas de homens apenas por ele nascido. Faz com que todos aqueles que têm proteção divina se tornem inúteis e ele se fortalece com tudo o que comeu. Seus olhos se voltaram para a sombria como ele se lembra como Jagger tremendo e gaguejando quando ele contou sobre essa parte. E vindo direto para nós usando a Kuji como catalisador. O que você acha que aconteceria se isso se realizasse? Bordeaux tenta imaginar o cenário. Ele imagina como o guarda avistou a Kuji. Então todos ordenaram a guarda real para impedir que a besta viesse. No entanto, dar à besta capaz de se separar as coisas se tornarão muito agitadas para eles e no final, eles foram forçados a chamar Reynard para matar a besta demoníaca. E quando aconteceu, aquele monstro saiu. Bordeaux estremeceu visivelmente. Reynard van Astreya será o primeiro a cair se isso acontecer. Então a besta se tornaria mais poderosa depois de consumir o santo espada que abençoou pelas espadas de Deus. Se vencê-lo já é difícil o suficiente quando ele simplesmente nasceu. O quão difícil seria depois que ele consome Reynard? A ideia era tão horrível e o guerreiro veterano forçado a admitir que a capital não poderia sobreviver ao ataque. Tudo bem, eu admito que foi uma imagem muito ruim. Bordeaux lambe os lábios que secam, mas isso não muda uma coisa que se torna problema. Por que você está dando a sua ajuda para ele assim? Ele perguntou novamente. Por que razão? Não poderia ser porque ele sabia desta criatura em primeiro lugar, certo? O olhar que dado por ele por seu colega fazer sobrancelha Bordeaux levantada em alarme. Bem, mas como poderia ser? Ele perguntou em choque tal criatura. Como ele poderia saber sobre isso? Mesmo ele mal acredita em tal coisa existe. Monstro que é capaz de deixar as pessoas loucas apenas quando olhava para ele. Capaz de tornar aqueles que têm proteção divina para serem inúteis e ficando mais fortes a cada segundo. Tal monstro é como um pesadelo dado forma. Sua existência é quase como a bruxa da inveja ou algum tipo de deus demônio. Miklo Tov olhar para seu companheiro Seid Kansou por alguns segundos, seus olhos seguravam um brilho sério lá dentro. Isso porque Aron Pendragon Sam afirma que tem visão sobre o futuro. O que? Bordeaux perguntou, seu rosto velho mostrando expressão chocada. Você me ouviu direito meu amigo? Miklo Tov respondeu severamente na noite, antes de vir à minha casa. Ele afirma ter visto um monstro que vem com a Kugei. A visão não está clara para ele. Mas ele disse que tem a ideia geral de que eles precisam matar a Kugei antes que ele possa chegar ao capital. Claro que normalmente eu não vou acreditar por tal coisa. Você me conhece o suficiente Bordeaux. No entanto, Aron Pendragon Sam ainda é um mistério até para nós. Nossa tentativa de entrar em contato e encontrar mais sobre ele em si não está dando nenhum resultado. Suas habilidades completas também são desconhecidas. Uma coisa que temos certeza, o dragão, Volcanica Sam é realmente capaz de ver um vislumbre do futuro. Assim como quando ele profetizou a entrada de dragão maligno e candidato real. Então eu pensei que talvez sua habilidade também seja semelhante como Volcanica Sam de certa forma. Mas para minha surpresa, ele afirma que nunca tem esse tipo de poder em primeiro lugar. Essa foi a primeira vez que ele teve visão. No entanto, ele aparentemente não é estúpido o suficiente para arriscar e assim ele se aproximou de mim. E se essa visão provou ser falsa, então também está bem, já que ainda vamos acabar com a Kugei de certa forma. Bordeaux começou a ver para onde seu amigo foi depois de receber a história. E também podemos usar isso para apresentar a existência de Pendragon Sam ao público e começar a seleção real. O que melhor do que trazer a cabeça da besta que reivindicou Suor de Sainte no passado para mostrar símbolo de força final. No entanto, se isso era verdade como agora então. Então Lugnika vai cair. Miklotov terminou severamente. Bordeaux colocou os lábios em linha fina. A imagem em si já é muito ruim. Mas sabendo que quase aconteceu se Aaron Pendragon não os avisasse é como um soco debaixo do estômago. Isso realmente não é sua ideia, não é? Bordeaux perguntou após um pequeno momento de silêncio. Quero dizer, usando a Kugei para apresentá-lo ao público e tudo mais? Miklotov sorriu ateando para seu amigo. Embora eu tenha uma ideia semelhante. Mas a que sugere primeiro não sou eu, mas ele, então sim, o crédito cai para ele. Bordeaux esfregou o queixo depois disso. Ele admitiu que tal coisa nunca passou pela sua cabeça. Deixe para Miklotov ter esse tipo de ideia. Verdadeiramente este homem alguns passos além dele se tem uma perspectiva única. Não me surpreende que de alguma forma Pendragon Sama tenha essa ideia. Mas ouvi-la diretamente ainda outra coisa. No momento em que ele lhe viu Bordeaux sabia que Aaron Pendragon é alguém que não é comum. Ele é uma grande pessoa. Há algo sobre o homem que se destaca dos outros. Fazendo o olhar acima de todos. Ele não sabe o que, mas talvez isso tenha sido o que chamou de carisma? Independentemente do que isso não seja infundado vendo sua situação agora. Ele provou saber como fazer movimento rápido com muito pouco tempo e disse que a mudança também é muito eficiente. Com sua habilidade de ver o futuro e a força temos claramente um futuro brilhante. Bordeaux comentou com sorriso, mas rapidamente morreu ao recordar a situação agora. Se ele se aduzenta a outro candidato que não é Emília Sama. Ele murmurou. Seu preconceito mostrando novamente meu amigo. Miklotov a divertiu. Emília Sama já não lhe mostrou sua determinação. Já testemunhamos sua declaração ao público. No entanto, você ainda julgá-la injustamente. Eu não tenho qualquer má intenção para ela. Bordeaux disse com brilho, embora espirituoso ligeiramente na sobrancelha Miklotov peculiar. Tudo bem. Tudo bem talvez um pouco. Mas apenas um pouco. Ele acrescentou com Ufi. Miklotov balança a cabeça. Entre todos os seios de Cans ou Bordeaux é realmente um que tem bastante opinião de desprezo sobre o semi-humano. No entanto, o preconceito que ele tem não é algo que se embase. O homem foi soldado durante a Guerra do Mun. Ele era comandante de sua própria brigada e seu vice-comandante que, como irmão para ele, morreu na batalha. Morto por um dos líderes semi-humanos livre e ferme. Normalmente tal mentalidade não deixaria Bordeaux ser um do Conselho Sábio. Alguém nesse tipo de estatura não pode ter uma mentalidade mesquinha. Emília, afinal, no entanto, a coisa é em algum momento tal mesquinheza necessário. Porque esse tipo de coisa é o que fazem Bordeaux muitas vezes ver o que outros não. Sem mencionar que o próprio Bordeaux é capaz de controlar seu próprio rancor em relação aos outros. Prova disso quando ele se desculpa com Emília e admite sua culpa na frente do público durante a seleção real. Mostrando que o preconceito do homem não cegou de saber e admitir o que é certo e errado. Respeito a Emília Sama posso dizer que ela é muito sincera e genuína sobre sua determinação. Bordeaux comentou. Mas não importa qual seja sua existência é algo que não pode ser levado de ânimo leve por outros. Mesmo que ela tenha o apoio de Arompendragon, o homem que tem o sangue do dragão, as coisas ainda não serão boas para ela. Sinceramente, todo esse plano poderia sair pela culatra. E se quando vissem um meio elfo defendido pelo descendente do dragão, eles pensaram que ela a escravizava. Afinal, é preciso o dragão, o santo espada e o sábio para derrotar a bruxa, não só o dragão. Significa que a bruxa era mais poderosa que ela. Se isso acontecer, então a reação pública será muito severa. O caos vai irromper no reino, as pessoas começarão a ficar mais assustadas. Miklotov ciente disso, ele sabia o risco no momento em que Arompendragon decidir ficar atrás de Emília, ele sabia que enquanto isso é grande oportunidade. Mas ao mesmo tempo também pode ser algo que vai trazer este reino à ruína, ele sabia tudo isso desde o início. E por causa disso ele simplesmente sorriu. Bem, tente dizer isso a Jagger com o momento atrás. Miklotov disse enquanto gesticulava para onde o mensageiro momento atrás, três dias atrás ele riu e até chamou Emília Sama de meio demônio, quando ela mencionou para liderar o reino mais agora. Eu, Bordeaux não pode argumentar com isso, o resultado foi muito eficaz e chocante para ser honesto, pode ser magia de lavagem cerebral. Ele argumentou no entanto, sua voz não tão firme como antes. Nós dois sabemos que Jagger com o momento atrás é tudo menos controlado. Miklotov disse que enquanto fazia soar que semelhante como sorte na verdade, vamos concordar que o homem há pouco parece apenas encontrar o objetivo de sua vida em vez de lavagem cerebral. Bordeaux abrir a boca no entanto nenhum som sair dele e Miklotov continuou. Ao lado da decisão não está em nossas mãos, o próprio Pendragon Sama é quem decide quem será quem ele apoiará, a profecia praticamente diz isso. E com isso o ombro do homem veterano caiu, ele se inclinou em seu assento e soltou suspiro. Ódio e relutação em admitir isso, mas Miklotov estava certo nessa parte. A decisão não estava em suas mãos e também há provas vivas de que aceitar Emília há pouco tempo se ajoelhou diante deles. Vejo que você ainda é astuto e astuto como sempre, mesmo na sua velhice. Bordeaux disse com olhar WRY, e você também rápido para se adaptar como sempre. Miklotov voltou com risadas. Bem, isso é isso. Bordeaux suspirou e massageou seu templo a propósito, falando sobre profecia e a capacidade de Aron Pendragon Sama de ver o futuro? Isso significa que não precisaremos mais da Pedra do Dragão? Não, eu acredito que não é tão simples. Miklotov balançou a cabeça Pendragon Sama afirma que a habilidade é nova para ele, significa que ele só conseguiu recentemente. Talvez ele tenha conseguido quando ele tocar no distintivo real e despertar algo dentro dele. Não podemos ter certeza de que Pendragon Sama verá mais perigo no futuro. Então esperamos por um sinal? Bordeaux cantarolando bem, isso significa que é como o habitual. Sim, parece que sim. Miklotov respondeu. O sábio careca virou o rosto e olhou para o lado de fora através da janela, sua expressão é pensativa. Então ele soltou outro suspiro, bem, pelo menos nos próximos anos as coisas não serão chatas. Miklotov realmente bufou para Kiki, meu amigo, eu posso concordar com você. HMPH. Bordeaux permitir sorriso para aparecer em seu rosto, divertiu-se com sua resposta. Falar não será chato. Miklotov inclinou-se ligeiramente para a frente, será que o outro deu sua resposta sobre o pedido de Gusteco King para vir aqui? Bordeaux sorri e ele colocou o rosto atencioso ao lembrar do pedido do Reino do Norte para falar sobre bens comerciais. A Kerman e Gunther parecem aceitar o pedido enquanto Dieter e Jogal parecem se opor a ele. Ele disse, a maioria por uma razão óbvia parece aprovar a intenção do rei de Gusteco de visitar, uma vez que estamos prestes a abrir este país do isolamento mais uma vez e seria bom começar por ter rei estrangeiro em nossa terra natal, e mostrando que nosso reino ainda próspera mesmo sem ajuda de fora que pode ser visto como sinal de força. Bem, eu não posso discutir com essa lógica. Miklotov cantarolando, mas ao mesmo tempo isso pode ser uma armadilha. A maioria das pessoas também pensa assim, no entanto, elas parecem se tornar confiantes e seguras depois que Pendragon Sama faz sua aparição. É isso mesmo. Miklotov esfregou a barba e enrugou a sobrancelha, sinceramente depois do que viram, ele não pode culpá-los. O próprio Miklotov se lembra como o poder que sai de Aron Pendragon quando ele toca o distintivo real se depara com eles, e para ser honesto, nunca em sua vida ele sente uma aura tão tremenda. Mesmo quando um dos quatro grandes espíritos faz sua aparência e mostra poder ele é capaz de manter a calma, mas diante da aura que Aron Pendragon emitiu, Miklotov sentiu que se sairia melhor contra o grande espírito em vez dele. Então, sim, seus amigos e outros nobres acreditam que não é infundada, e depois de ouvir Aron Pendragon apenas lutando com a Kuji e bater a besta para baixo do céu, Miklotov certeza de que o que ele sentiu durante a seleção real não é apenas um palpite. Não podemos mais atrasar a resposta. Bordeaux disse, já vem desde semana atrás, mais do que isso pode ser considerado rude e insulto a Gusteco. Algo tão desnecessário como poderia fazer sua relação de neutro para ruim, ou pior, provocando guerra. Você está certo, temos que dar nossa resposta hoje no máximo. Sem mencionar que também viajará daqui para o próprio Gusteco, a distância levará dias, deixe ligar para o outro então. Falaremos mais sobre isso enquanto preparamos mensageiro para eles. Ao mesmo tempo eles também vão falar sobre esta caçada, obviamente, o resultado é muito satisfatório, afinal. Agora Aron Kun, vamos ver como você vai continuar a partir daqui. Miklotov pensou com admiração e zumbido. Fique quieto, seu pirralho. Priscila repreendeu enquanto segurava com força a mão meio elfo, estou verificando sua medida e tentando encontrar um bom vestido para você. Ai! Priscila-san. Emília estremeceu na garra, não foi nada gentil. Eu posso me vestir sozinho. Eu admito que você ou quem te vestir pelo menos tem algum senso de moda, mas você estava olhando para minha coleção por cinco minutos e ainda não tomou nenhuma decisão. O que mais você chamaria isso além de incompetente? O elfo meio grima sede com a resposta dura, ela baixa a cabeça e fazer cara de pote leve. Bem, sua moda é principalmente manuseado por Pook ou gêmeo, eles sabem qual pano melhor para ela. No entanto, agora Ren está ocupado, ela está atualmente preparando alimentos para a festa que em breve será realizada. E Pook? Pook está ocupado agora. Por alguma razão, seu pai substituto parece distraído por algo, ele raramente fala com ela nestes últimos dois dias. Ele ainda é o seu eu alegre, é claro, e também vai protegê-la no caso de algo acontecer, mas, há algo que o incomodava, obviamente, e ele pediu para sair sozinho por um momento e vai dizer a ela quando ele fez pensar sobre o que quer que a incomode. Emília se preocupava com ele, mas ao mesmo tempo ela não quer se intrometer muito, Pook merece algum tipo de privacidade, afinal, ele raramente tem isso. Já que ele sempre compartilha coisa com ela e agora ele quer ter um, Emília deseja respeitar isso. Ela tem fé que ele vai dizer-lhe em breve depois de tudo. Como isso pode acontecer? Você pergunta. Ela estava a caminho do quarto de Aaron depois que soube que ele tinha acabado de tomar banho, planejando conversar com ela. Mas ela encontrou Priscila a caminho e pergunta se ela está pronta para a festa e sobre seu vestido. Naturalmente, ela disse que não, ainda poucas horas antes da festa, afinal, e ela também não tem um bom vestido com ela além de um que semelhante em estilo com seu traje atual. Isso, é claro, fez a narina de Priscila Flair. Aquela raposa, leoa e rato já tem seu próprio zelador e se vestem, mas você não tem. Eu não vou permitir que aqueles que me desafiam no trono para parecer indigno. Isso foi o que a mulher diz antes de decidir arrastá-la aproximadamente para seu vestiário pessoal. Bem, eu acho que preparar cedo não será tão ruim. O meio-elfo pensou com suspiro enquanto ela olha para seu inimigo que olhando por cima vestido após vestido que vai se adequar a ela. Muito curto, muito colorido, muito grande na área do peito, não combina com o cabelo, muito revelador. Priscila murmurou como ela olhar sua coleção. A maioria deles é vermelho e preto, aqueles eram sua cor favorita afinal, mas ela tem roupa em outras cores. No entanto, o problema é que o tamanho do vestido deles não combinava, então ela tem que abrir sua antiga coleção quando ela menos dotada e perfeita do que o seu eu atual. E o problema com sua antiga coleção é que poucos deles que dado por seus chamados ex-maridos. Sério, todos eles não têm gosto, e só faz pensar porque ela não queimá-los em primeiro lugar. Ela vai fazer isso depois disso, é claro. HM? Com os olhos colados em um vestido em particular, ela então puxou-o para fora e olhar para o design por um momento, então ela olhou para Emília e de volta para o vestido. Isso vai ser bom. Ela exclamou quando ela se virou para o meio elfo e enfiou o vestido para ela. Aqui, tome isso, você vai usar isso para esta noite. Emília olha para o vestido em suas mãos e seus olhos se ampliam ligeiramente. Era lindo e bom vestido. Ela admite que Priscila-san, eu não acho. Apapap, você não tem que pensar, apenas aceitar. Priscila disse com finalidade em sua voz, se você não fizer isso. Então eu não vou permitir que você compareça hoje à noite. Emília fecha a boca depois disso, com o olho direito se contorcendo. Apesar de quão ridícula essa declaração é, mas por alguma razão o meio elfo acredita que a mulher vai carregar sua ameaça de verdade. Eu acho. Obrigado. Então Priscila-san. Emília disse com leve gratidão. HMPH, eu não fiz isso por você para sua informação. Priscila respondeu enquanto escovava o cabelo elegantemente, eu tenho minha própria razão. É isso mesmo. Emília inclinou a cabeça um pouco bem. Acho que vou voltar para o meu quarto. Priscila apenas grunhou enquanto desdobrava seu ventilador e começa se refrescando, apesar da temperatura não estar quente na sala. Emília toma isso como sinal de aprovação e começou a sair. Não como se ela tivesse algo contra ela ela só com quem ela está falando, ela tem algo contra Priscila. Por alguma razão, algo que a irritou sobre a mulher mais velha, talvez tenha sido sua atitude de ver Aron como uma propriedade. Mas foi o meio elfo que não se sentiu muito confortável com ela. Essa luz era perfeita, certo? Emília congela quando ela está prestes a chegar à maçaneta. O quê? Ela perguntou como ela se virou e enfrentar a mulher de vermelho e preto. Essa luz. Priscila repetiu, e Emília notou que a mulher estava sorrindo, não há nenhum indício de arrogância ou presunção que sempre enfeitando seu rosto. Essa expressão fez Emília fazer uma pausa quando ela percebeu o quão bonita Priscila Barielle realmente são. E por um momento ela pode entender por que há tantos homens que desejam sua mão em casamento, apesar de ela ser uma viúva. Esse sorriso embora se foi assim que ele aparece e que estalar o elfo meio de seu temor. Sim, sim, foi perfeito. Emília admitiu, sua mente também vaga brevemente para as duas pessoas que estavam ao seu lado naquele momento. Vagam para a luz santa que mostram glória e mais profundos desejos da humanidade. Foi tão lindo? Não, mais do que isso foi mais do que bonito. Dizer que é bonito seria um insulto, na verdade. Mas mesmo assim você sabe? Essa luz pode ser ofuscante também? Emília piscou, seus olhos violeta encontrar com a mulher afiada vermelho. Cegando? Ela perguntou. Você não vê isso, não é? Foi uma declaração que vem dela não uma pergunta bem, dando a você e a todos muito entusiasmados por cada um de seus próprios desejos eu não acho que você seria capaz. O meio elfo girou seu corpo completamente, agora ficar cara a cara com seu rival para chegar ao trono e franziu a testa ligeiramente. O que eu não vejo? Mas Priscila apenas em silêncio. Ela não respondeu a essa pergunta e apenas olhar vagamente para ela. Durou quase um minuto até o ponto Emília decidir que era melhor sair já que ela não terá sua resposta, mas novamente, ela foi impedida de fazer isso por risada suave que veio da mulher mais velha. Eu acho que a luz me afeta também para eu considerar dizer-lhe isso. Priscila disse com leve maciez em sua voz, normalmente eu vou tirá-lo de você, já que você ainda é muito imaturo e cego para ver o que está por trás da luz. Não foi difícil adivinhar o que ela quer dizer, apenas uma pessoa que Priscila quer depois de tudo e Emília se viu tensa, seu aperto no vestido que ela apertou. Eu não vou dá-lo a você. Ela afirmou fortemente, Aaron é meu amigo, ele não é um pedaço de objeto. E ainda assim você não sabeu o que ele realmente gosta. Priscila respondeu, enquanto ele sabe tudo sobre você. Emília se irritou com o comentário, eu sei como Aaron é. Ela disse, sua mente recordando tudo o que eles passaram juntos, sua rotina diária de manhã acompanhando um ao outro, seu tempo estudando juntos, sua risada no jantar, suas provocações e cócegas uns aos outros. Todo aquele tempo precioso e memórias brilhou dentro de sua mente em menos de um segundo. Além do que você sabe sobre ele de qualquer maneira? Emília pediu de volta. Eu sei mais dele do que você. Priscila respondeu, eu posso dizer que tipo de pessoa ele é apenas ouvindo sua conversa, seu comportamento e sua maneira de lutar. No entanto, acima disso tudo, eu o conheço mais do que você, porque eu vejo o que ele não permitiu que os outros vissem. Emília inala fôlego bruscamente por um segundo depois de ouvir isso. Ela não sabe por que e até as palavras a confundem, mas por alguma razão há algo ruim roendo dentro de seu estômago. O que? O que você está falando? Minha generosidade só se estende até lá. Priscila respondeu rapidamente, isso deve ser pista suficiente, muito suficiente na verdade. Ela então começou a andar, passando pelo meio elfo que na frente da porta, porém logo após abrir a porta e prestes a sair ela deu um último olhar para Emília. Ele vai quebrar no final, que era inevitável, não importa o que ninguém pode mudar isso, porém sabe o que vem depois disso é outra coisa. Ela inclina a cabeça e sorriu, e Emília sentir frio em sua coluna por alguma razão quando viu esse sorriso. Não foi arrogante, não foi presunçoso, não foi travesso. Não, foi predatório. Até lá, eu vou emprestá-lo a você. E tenha cuidado durante a reação, um dragão domado que ele é agora, mas isso não muda o fato de que ele ainda é uma besta poderosa e feroz. Ela afirmou, e diga-me pirralho, você já viu uma besta feroz que você tinha certeza que nunca morderia? A noiva manchada de sangue perguntou, seus olhos vermelhos parecem ameaçadores por um momento, porque eu não tenho. Ela respondeu a sua própria pergunta, enquanto Snap fechar seu fã e enrugado os olhos ainda mais. Então ela anda para frente, deixando o elfo que segurou o vestido que lhe deu e rende os dentes internamente da confusão e frustração. 575 pessoas saem para caçar a Kugei, a das três grandes bestas demoníacos. Cada uma delas treinada guerreira e mágica que já tem sua própria experiência, todos homens profissionais que passaram por poucas lutas e batalhas por conta própria. Apenas 122 que voltaram. De mais de 500, apenas um quarto que voltou. Quase ou mais da metade foi a perda na batalha contra a Kugei, o número provavelmente chegando a 280 ou mais. As outras centenas ou mais se foram quando a abominação Eldritchek saiu do corpo da besta. Todos eles comidos pelo horror ou foram se matar depois que o monstro Eldritchek sussurrou loucura em seus ouvidos. E essa besta nem sequer sair para o mundo por mais de 5 minutos, provavelmente apenas em torno de 3, como de fato. Apesar de estarem ganhando agora, mas nada mais do que vitória pirrórica na melhor das hipóteses. A situação era muito sombria, afinal, a maioria das pessoas não estavam a fim de comemorar. Apesar de se reunirem e não pode culpar ver a quantidade de pessoas que eles perderam nesta expedição. Eles não são apenas pessoas normais também. Eles eram amigos de amigo, eles eram como irmão para outro, eles eram preciosos para eles. E eles se foram. O pior talvez nem se lembre mais por eles. Aqueles que se foram poderiam ser sua irmã ou irmão, seu companheiro por toda a sua vida até agora, amigos que estavam lá para eles desde o início. Mas eles não sabem que. Por que eles não se lembram mais deles? 1. O que com essa reunião? As pessoas estupor foram quebrados. Osweb alguma voz falou alto o suficiente para chamar sua atenção. Todos eles se voltaram para a fonte e a maioria deles seguraram a respiração quando eles viram quem está diante deles. O próprio Salvador. Ele não mais vestido de armadura, mas ele usa algum tipo de roupa azul que parece muito adequado para a realeza. Há listras de vermelho em suas mangas compridas seguido por espaço preto e contorno branco. A roupa em si não é tão extravagante para ser honesto, no entanto, por alguma razão ainda o faz parecer tão real para eles, apesar de não serem estranhos à nobreza. Mas por alguma razão o homem que está diante deles agora faz todo nobre que tinham visto ficar tão pálido. É como se fossem apenas imitações feias em comparação com este homem. Pendragon Sama. Um deles murmura o nome. Isso mesmo, o homem que está diante deles agora, Aron Pendragon, aquele que dizia ser o descendente do dragão, o próprio filho do protetor de Lugnica. Foi um boato que se espalhou entre o comerciante de poucos dias atrás que aqueles que se tornariam o novo rei da Lugnica serão apoiados pelo descendente do próprio dragão. Foi bobagem. A ideia de alguém que se relacionava com sangue e possuir poder do dragão descer e ajudá-los parece demais. No entanto, depois do que viram há dois dias durante a batalha contra Kugei e aquele deus demônio que quase os engoliu, esse boato não é mais infundado e bobo. O filho do dragão inclina a cabeça, seus olhos verdes escaneando as pessoas que se reúnem. Seu rosto não mostra nada além de expressão calma. Eu sei que muitos de vocês realmente não querem estar aqui. Ele começou sua voz forte e alta o suficiente para ouvir por todos, e para ser honesto, eu posso entender. Podemos ganhar a batalha, mas o custo foi muito. Ele fecha os olhos e também olha de luto por aqueles que caem. Foi uma vitória pirária, e não é algo que pode ser facilmente descartado dizendo, vamos seguir em frente e começar a celebrar, ou algo assim. Eles começaram a baixar a cabeça naquela declaração. O que ele acabou de dizer é claramente transmitir o que eles sentem atualmente, sim, esta celebração realmente ideia de sua maior, Priscila Bariele, Anastasia Oshin e um Cruz Karsten e eles mesmos. Embora eles não se opõem à ideia naquele momento, mas depois de dar tempo como este eles começaram a lembrar o que eles têm perda. No entanto, ele levanta a voz aqui, assustando a todos e só é exatamente o que vamos fazer. Ele declarou, muitos de vocês vão discordar, mas tudo bem. No entanto, antes de todos vocês continuarem lamentando e se enterrarem em luto, lembrem-se como aqueles que têm perda responderão a isso? Será que eles querem que todos vocês olhar para baixo assim? Eles queriam que todos vocês abaixassem a cabeça para o luto e o arrependimento? Eles queriam que todos vocês ficassem de mau humor quando o futuro da Luginica começou a ficar brilhante? Não. Claro que não. Eles não querem isso. Eles não querem que todos vocês percam seu tempo assim. Lembrem-se que quando todos vocês vão para esta caçada, todos vocês sabem o risco de enfrentá-la. No entanto, uma coisa que você também deve lembrar é que nenhum de nós vai morrer a não ser ganhar. E aqui estamos nós, nós ganhamos. Com sacrifícios, sim. Mas saiba que depois disso, ninguém precisa temer perder suas memórias sobre sua pessoa preciosa. Ninguém precisa temer toda vez que a névoa ou neblina aparecem em sua jornada à besta que espreita por aí. Ninguém precisa temer que eles serão esquecidos inteiramente por aqueles que os amam mais. A cada palavra, cada frase, eles começaram a subir um por um, com a cabeça inclinada e eles olham para o homem que está com eles contra a besta e salvá-los da avó do demônio. Cada coisa que sai de sua boca se infiltrava em seu cérebro e mente, e todos eles percebem o quão certo ele é, o quão verdadeiro e certo tudo o que ele disse a eles. E acima de tudo isso nesta batalha, saiba que ninguém cuja morte foi esquecida. Ele continuou, sua voz ainda firme e forte. Ele então tirou papéis de seu casaco e o levanta, sabemos que há cerca de 500 pessoas que se juntam à expedição, no entanto não sabemos os detalhes graças ao poder de Akuji. E aqueles que foram também têm seu nome apagado do documento que lista o participante desta expedição, e ficou claro que eles também se foram do outro também, temos certeza disso. Na verdade, deste documento só há 354 nomes. No entanto, isso não será problema, porque eu tenho o documento original, completo com todos os nomes ainda inscritos lá. Isso traz surpresa para todos. Era sabido que todos que foram eliminados por Akuji tem tudo relacionado a eles apagados do mundo de alguma forma, que foi tornar a besta muito aterrorizante. A ideia de que algo pode apagar alguém das memórias das pessoas e tudo que lhes relacionado é tão horrível, é quase como um ato de deuses e tão desumano. Agarral? Um soldado perguntou, como você pode possuir o documento que ainda está completo? O filho, dos lábios do dragão enrolado a um pequeno sorriso, então ele estende sua outra mão e a luz recolhida de lá, ele brilhou brevemente antes de morrer e quando morreu, há algum objeto estranho em sua mão. Isso é algo que eu tenho. Ele tem a capacidade de cortar um pedaço de tempo e congelá-lo, ou pelo menos algo semelhante assim. Antes de irmos eu já corto a parte do tempo quando leio esse documento e guardo aqui dentro, e já verifiquei também, os nomes dentro desse documento aqui ainda cheios e intactos. Todos olham para o objeto em sua mão com espanto. Um item capaz de cortar parte do tempo? Isso foi tão poderoso. Amanhã de manhã voltaremos à árvore de Flugel. Ele disse e descartou o item de sua mão, vamos escrever todos os nomes daqueles que caíram lá como um memorial para eles. Todos eles serão lembrados para sempre como herói que caiu no campo de batalha. E para vocês, todos vocês que sobreviverem, desfrutarem do seu prêmio, viverem pelo bem de sua memória, se tornarem seu legado, carreguem sua vontade. Ele então se virou e todos veem lá empregada de cabelo azul de pé ao seu lado segurando uma bebida, uma empregada familiar que esteve lá com eles durante a batalha. Foi nessa época que todos perceberam que a empregadas e mordomos perto deles, de alguma forma eles conseguiram escorregar para chegar perto deles, cada um deles segurando bebidas que reservavam para eles. O homem carismático que está na frente deles pega a bebida que ofereceu e ele voltou para eles, então ele levantou sua caneca acima, então viva e seja feliz, coma e beba para o seu conteúdo. Por eles. Pois todos vocês ganharam. Depois de dizer que ele bebe a bebida, então ele dá-lhe sorriso e acenam para o futuro da Lugnica. Ele rugiu. E todo mundo aplaudiu depois disso. Para que mais eles poderiam respondi-lo? O que mais eles poderiam oferecer ao seu discurso caloroso e inspirador? O que mais eles poderiam oferecer para enfrentar tal verdade? Que agora eram seus trabalhos viver e ser feliz, não apenas para seu próprio bem, mas aqueles que se apaixonaram por eles. Pendragon Sama. Aron Pendragon Sama. Salve o protetor da Lugnica. Para o futuro da Lugnica. Go Oninshan. Certo gato semi-humano gritou enquanto estava em cima de alguém ombro. E assim todos começaram a recuperar sua alegria, todos eles tomam as bebidas e alimentos oferecidos e aplaudem seu conteúdo sob a luz das estrelas e da lua. Bem, isso foi mais dor na bunda do que eu pensava. Aron disse categoricamente nem mesmo se preocupar em colocá-lo em frase educada como ele soltou o pequeno suspiro. Linguagem Aron Sama. Meia admoestada com sorriso e sem calor em sua voz. Mas Rin acha que Aron Sama foi muito legal. Não apenas que Aron Sama consegue atirar direto para o problema. Mas Aron Sama resolvê-lo usando método semelhante, negativo contra negativo e depois entregar as palavras positivas. Ela exclamou. Aron Sama realmente grande, então novamente Aron Sama S. Rin é sempre o maior. Ah, é isso mesmo. Aron sente suas bochechas aquecidas ligeiramente no elogio Oni Azul. Bem, não é tão difícil na verdade. Tudo que você precisa é pensar isso da perspectiva da terceira pessoa, então você começa a escolher o melhor ato. Rin olhou para o cavaleiro loiro por alguns segundos antes de balançar a cabeça e a Emília Sama estava certa. O senso de comum de Aron Sama é realmente distorcido. Ela falou com suspiro, mas está tudo bem. Aron Sama ainda o maior. Ela acrescentou enquanto radiante. Isso? Não foi muito de conforto, na verdade. Aron matou a entregada. Sério, seu senso comum não está errado. São eles que têm uma mentalidade estranha. Não compare o homem moderno como ele com o medieval como eles. Falando sobre Amy. Como ela está? Ele tinha licença para explicar pássaro e abelhas para outros. O pseudo saber estava tudo, mas aceitando naquele momento como ele empurra toda a tripulação para fora de seu quarto e dizendo em voz alta que ele não quer lidar com esse tipo de merda e sem mencionar que ele precisa ir ao banheiro naquele momento. Diga o que você quer sobre sua fuga de explicar as coisas para Emília, mas ele é muito jovem para explicar órgão reprodutivo para outra pessoa. Ele vai lidar com isso quando ele se tornar pai, não na sua idade atual, obviamente. E ele também nunca pretendeu se tornar um tão cedo. Não. Ah. Sobre isso. Ren colocou o olhar inquieto. Ren. Ren e o outro acham que não adiantaria nada para Emília Sama saber de onde o bebê vem por enquanto. O quê? Por quê? Ele perguntou com incredulidade. Ren, com corpo e rosto como Amy, haverá centenas de caras que forram só para que possam cortelá-la. Ren entender o que Aron Sama tentando dizer. No entanto, Ren disse por enquanto antes. Ren acha que seria melhor ensinar Emília Sama quando voltarmos à mansão para evitar qualquer atmosfera desconfortável e desconfortável aqui. Ah. Aron colocou a cara compreensiva, que foi uma boa jogada de seu bom pensamento Ren. Desculpe por soar um pouco alto lá atrás. Sem problema Aron Sama. Ren disse agradavelmente. Ren pode obter tapinha na cabeça? Hein? Claro. Aron fez o que a menina pediu e os Oni soltaram um barulho agradável no momento em que ele fez isso. Seu sorriso também mostra a expressão de conteúdo que faz a loira resistir à vontade de Glomla. Minha empregada não pode ser tão bonito. Ele gritou interiormente. Ele imagina como todo otaku ou seus amigos que fãs de Ren, zero em casa reagiriam se vissem isso. E isso o faz sorrir internamente em sua expressão invejosa e ciumenta. Ele tossiu para recuperar a compostura e retirar o braço dela para Ren desagrado. Onde está Amy agora? Emília Sama estava com outro candidato real. Ren respondeu. Ela fez. Aron piscou. O que ela está fazendo com eles? Só uma conversinha entre mulheres. Outra voz familiar entrou e a dupla se virou para ver a cabeça da casa Carsten se aproximar deles. Ela não mais vestia seu traje de menino, mas ela usava um vestido. Vestido preto fora do ombro que coberto por bolero de túnica macia rosa com gravata. Não muito atrás dela lá a própria Anastasia Ocean que usa estilo semelhante de vestido. Exceto que suas cores são brancas e lá também cachecol cobrindo seu ombro em vez de bolero. Seu clipe de cabelo estrela também não estava lá, permitiu que ela batesse sobre o lado esquerdo de seu lindo rosto. Há também gargantilha de pele branca e colar pendurado sobre seu peito modesto que leve revelou. Cruz San, Anastasia San. Aron os cumprimentou, seus olhos estudando as mulheres profundamente vocês dois estão lindos esta noite. Ele elogiou com voz sincera. Obrigado Aron San, você está bonito também. Anastasia disse em voz feliz. Você acha que sim? Cruz inclinou a mão e olhou por cima do vestido e da figura por um momento eu estava pensando em usar minha roupa original, mas a outra insiste que deve usar vestido. Ela cantarolando e Anastasia San está certa. Você não parece mal lá dentro Aron Pendragon. Ela acrescentou enquanto olhava para sua roupa. Obrigado. Aron respondeu. Embora para ser honesto, Cruz San eu era como você, originalmente eu quero usar minha armadura, mas como está é uma ocasião e tanto eu tento vestir-me com roupas melhores. Não realmente, esta roupa realmente o mesmo que ele usa sob sua armadura, ele apenas removê-los e tê-lo limpo um pouco para fazê-lo parecer mais limpo. Ele nunca notou isso, já que eles sempre cobertos por sua armadura, mas quem sabe que a fantasia abaixo deles é tão legal? Originalmente, é apenas uma roupa barata e meio assada que fez para o show de cosplay. Mas quando transportado para cá se torna pano que parece feito de marca muito famosa. Aron também observou brevemente que a roupa Cruz Carsten é semelhante à que ela usava quando bebeu com Subaru. Bem, Darley tem que fazer discurso de abertura eu acho que foi bastante lógico. Anastasia disse com sorriso a propósito. Essa foi boa antes de Aron San, estou muito impressionada. Você realmente tem o seu caminho quando fala com o público. Ela elogiou. Eu concordo. Cruz acenou com a cabeça de acordo, especialmente a parte em que você guarda os documentos originais. Eu nunca pensei que você faria tal coisa ao me perguntar esses documentos. Ah, eu também concordo com Cruz San. Estou muito interessado na metia que você usou. Bem, é algo que eu não tenho certeza em primeiro lugar. Aron disse. O item que usei é realmente especial, no entanto, meu principal motivo é ver se a Kuji elimina o poder de a Kuji funciona nele ou não. Ele disse-lhes. Obviamente não é julgar pela forma como o documento completo ainda existe aqui. Ele acenou com seu celular que aparece em sua palma em sua chamada. Posso vê-lo, Aron San? Anastasia perguntou. Talvez mais tarde. Ele respondeu. Não é como se eu não quisesse te mostrar, mas para ser honesto essa coisa é mais como o diário pessoal, um que avançou desde que tem imagem e coisas assim. Você usa um dispositivo que é capaz de cortar fragmento de tempo como um diário? Anastasia perguntou em perplexidade. Esqueça isso. Cruz disse em voz igual. Estou mais surpreso que você tenha coisas como um diário em primeiro lugar. Aron soltou risada curta da reação da dupla bem. É verdade que essa coisa pode ser usada para outra função. E originalmente pode fazer mais do que as outras funções, principalmente não está disponível por enquanto. Cruz balança a cabeça, sentindo-se um pouco exasperado com a resposta do homem honestamente. Você é uma pessoa estranha, Aron Pendragon. Por um lado, quando você fala na frente deles antes que eu encontrasse meus corações puxados por um momento lá atrás. Você é realmente carismático e sabe como fazer o seu trabalho Aron Pendragon. Ela elogiou com sorriso no entanto, ao mesmo tempo você pode ser bastante tolo e ter mente de bobo. A mulher de cabelos verdes diz que enquanto dava olhar avaliativo para ele, no entanto ela piscou quando notou que havia um olhar estranho dado a ela de seu companheiro, mais de Aron que se escancarava ligeiramente para ele. O que? Ela perguntou-lhes. Fiz. Você acabou de... Aron foi sem palavras. Ela realmente acabou de dizer esse tipo de coisa com cara séria? Meu, você certamente pode ser bastante ousado, bem Cruz-san. Anastasia comentou. Cruz piscou de novo e inclinou a cabeça. Do que você está falando? Ela perguntou em pura confusão. Sim, não admira que ela sinta falta de furia e se sentindo bem. Ela é tão densa aparentemente. Aron pensou maçante. Ele não sabe o que dizer aqui, geralmente era menino que denso para menina sentindo mas agora o papel foi trocado. Ele não sabe como descrevê-lo na palavra nada. Ele disse claramente. Isso foi mentira. Cruz respondeu com aborrecimento. Significa ser um. Aron morto. Cruz olha o direito e se contraiu. Esse homem? Ele pode ser tão irritante algum dia, como eu disse, um bobo da corte. Ela bufou. Aron atira seu sorriso e dá piscadela para ela, obviamente divertido com sua resposta de qualquer maneira, onde felt Priscila-san e Amy. Por que nós aqui? É claro. Você está tão impaciente para ver a minha figura esplêndida ao meu dragão. Aron orelha se contorceu, assim como sua sobrancelha. Ele girou anteconcedido pela visão de certas viúvas que vestidos com seu vestido vermelho e preto vitoriano como sempre. E Aron tentou, ele realmente tentou, ele realmente tentou, mas por alguma razão seu rosto se esmagou a expressão particular sem o seu controle ao enfrentá-la diretamente. PFFFT. Senti quem vestia seu vestido amarelo tão parecido com um que ela usava durante a Royal Selection soltou voz engraçada de sua boca enquanto ela olhava para o rosto do jovem Big Bru. O inferno está errado com o seu rosto? Ela perguntou com a voz que parece mal conter a risada. Aron Pendragon o que com essa expressão feia? Cruz perguntou em perplexidade. Você parece forçado a engolir limão muito azedo enquanto rende os dentes. Anastasia comentou com a voz misturada de espanto e parece segurando a risada a julgar por sua mão que cobre seus lábios sorridentes. Priscila entretanto, longe de se divertir enquanto sua sobrancelha se contorceu irritantemente, vejo que você ainda mantém essa expressão feia quando estou por perto. Desculpe, eu tentei. Ele disse em voz plana. Ele mentindo em parte triste, mas ele dizendo a verdade em parte tentada. Cruz acrescentou sem mente. Obrigado, Miss Obvious. Aron morto, provocando o brilho de sua. Uau, muito rabugento. Senti-me perguntada, ela então balançou a cabeça de qualquer forma, que foi discurso fodão antes. Ela disse com sorriso. Você ouviu viu? Você é meio alto tão difícil de não ouvi-lo. Aron sorriu um pouco. Bem, você não pode fazer discurso com voz pequena. Ele disse, onde está a Amy? Bem. Senti sorriu aqui, seus olhos vermelhos brilhando com alegria. Por que você não vê-la por si mesmo? Ela perguntou como ela se afastar. Aron inclina a cabeça e vê o que por trás da menina e Priscila, sua respiração instantânea parece congelado em seu pulmão depois disso. Emília ficou ali, linda e atraente. Ela vestiu um vestido de lolita descolado com saia que chega logo abaixo do joelho com contorno preto, revelando parte do peito e sua pele lisa e macia e pálida e saudável. Seu cabelo prateado bonito foi penteado para baixo totalmente com parte de seu estrondo amarrado em trança. E vendo o elfo como este lembra Aron a razão pela qual Subaru caiu de calcanhar para ela. A beleza que tão desumana e muito ao ponto quase a fez como um anjo dada forma. A mulher que sua beleza se destacou mesmo entre outros candidatos reais que consideravam ser mulheres com sua própria posição em termos de beleza em comparação com outras. Hum? A metade do rosto elfo adornado por um leve vermelho, ela esfregou a manga e se mexeu enquanto olhava timidamente para Aron a Aron. H como eu pareço? Ela perguntou timidamente. A pergunta parece tirar o homem de sua dase e ele piscou. Seu rosto corou brevemente quando ele percebeu que ele estava olhando para ela. Ele rapidamente reprimir essa emoção e dar à garota seu melhor sorriso. Você é linda Amy. Ele elogiou genuinamente. O rosto da menina de cabelos prateados virou-se para escarlate puro no louvor. Por alguma razão ela sente que há borboletas nadando ou está voando? Ah, obrigado. Ela disse timidamente e interiormente repreendeu-se. Por que ela estava gaguejando assim? Você? Você também. Ah, a propósito, Aron-san. Anastasia cortou o elfo meio de falar mais adiante, pegou seu braço e embrulhou para o dela. Há alguns dos meus que querem falar com você, Mimi, para ser preciso. Aron imediatamente se animou com o nome de Katir Mimi? Sim, ela estava muito preocupada com você. Tenho certeza que ela ficará feliz se você falar ou brincar com ela agora. Ela disse que enquanto puxava ele, Aron prestes a segui-la, porém, de repente outro braço snucked para a direita, e ele se virou para ver Cruz Karsten segurando de sair enquanto olhava para Anastasia. Isso foi rude da sua parte, Anastasia Oshin. Cruz comentou, para interromper Emilia-san para o seu interesse pessoal assim. Oh meu Deus, eu tenho medo eu não sei o que você está falando sobre Cruz-san. Anastasia respondeu com sorriso, desnecessário dizer que Cruz não precisa de seu poder para dizer a ela que a parte era mentira, sua sobrancelha estreitada ligeiramente para a menina de cabelo roxo. Eu vejo que é assim que você quer lutar então. Ela puxou Aron dela, fazendo o jovem gritar um pouco, Aron Pendragon, Vilhelm quer falar com você, eu acredito que é muito importante para ele. Ela disse, agora, agora quem é rude aqui Cruz-san? Fui eu quem perguntou Aron-san primeiro. Soltem meus braços, vocês dois. Aron disse categoricamente, e antes de pensar em se juntar a Priscila-san, por favor, note que eu vou jogar vocês três no momento em que você fez isso. Ele acrescentou sem olhar para trás. A mulher de vermelho que preste Zaglom Aron por trás fez uma pausa, então seu rosto virou-se para um semelhante como um beicinho. Aron ignorá-lo, é claro, quando ele puxa os braços de Cruz e Anastasia, ele dá às duas mulheres olhar irritado. Sério, com esses dois comportamentos? Meu, meu olhar Cruz-san, Barielle-san, vocês dois o irritam. Eu, foi você quem começou em primeiro lugar. Cruz se defendeu. Culpar outra pessoa enquanto foi sua culpa, vocês dois realmente têm coragem, não é? Especialmente vocês dois em que alguém em casa. Priscila zombou deles. Cruz virou-se para a beleza de cabelos laranjas com sobrancelha peculiar, enquanto eu aprecio sua generosidade enquanto estávamos aqui Barielle-san, mas eu acredito que realmente temos o direito de estar aqui por alguns dias em primeiro lugar. Cruz-san direito, nós dois temos o direito de estar aqui. Não foi nosso acordo em primeiro lugar que você servirá lugar e alimentos para nós enquanto emprestamos nossos soldados nesta caçada. Anastasia comentou ao dar sorriso falso para Priscila. Isso era verdade, mas como alguém que pelo menos um pouco acima do camponês normal então vocês dois certamente sabem melhor não ser rude com a casa do dono. Ou vocês dois estão insinuando que ambos são mulheres menores? Priscila retrucou ambos os seus tiros com sorriso. As três mulheres olhando uma para a outra e por enquanto parece invisível relâmpagos piscando entre eles que colidem no meio. Isso é ridículo. Cruz clicou na língua dela e quebrou a disputa gritante. Sério, o que ela está fazendo? Brigas como está é tão infantil, ela virou-se para a razão pela qual eles lutam no primeiro plaque. Aaron Pendragon você o? Ela piscou quando encontrou o homem em questão, não onde ele deveria que. Os outros dois também piscaram em confusão enquanto olhavam para onde o homem momento atrás. Priscila imediatamente se virou para Ren que ainda estava de pé com o rosto sorridente e empregada. Onde ele está? A Aaron Sama e Emília Sama foram puxados por Felt Sama que se entediaram e querem curtir a festa. Ren explicou. Há marcas de carrapatos aparecem na testa do trio depois de ouvirem que é aquele maldito rato garotinha homem. Os três pensaram simultaneamente. Há conversas altas e risos ecoados nele, vozes que se encheram de felicidade e alegria, ele até reconhece poucas dessas vozes. Cheiro de comidas deliciosas e bebidas capturadas pelo seu velho nariz, ele pode dizer que o banquete que serviu para eles claramente é uma maravilha. No entanto, essas coisas mundanas agora não no que ele se concentrou. Seus olhos azuis que afiada e parece penetrar qualquer coisa apenas trancado para outra beleza que agora estava diante dele. Foi o sol que já começou a afundar, quase noite agora. Ele notou o quão bonita é tal paisagem, apesar de apenas simples. Realmente já faz um tempo que desde que ele viu o pôr do sol afundado com paz em sua mente. Recordando-o mais uma vez, ele nunca se lembra o quão pacífico seu tempo foi. Só recentemente que ele foi capaz de relaxar totalmente assim, sem nada sobrecarregando sua mente. Quanto tempo faz? Ele pensou nisso por um momento antes de chegar a uma resposta. 14 anos, foram 14 anos. A última vez que ele se sentiu tão contente e sereno foi quando sua esposa ainda estava viva, quando ele estava sentado com ela e observando a flor juntos. Ele sente-se tapado ao seu lado e quebrado de seu estupor, ele se virou e viu o rosto familiar ficar diante dele, oferecendo-lhe copo em sua mão. Um avô bebedor? Ele olha para a bebida oferecida, seu nariz pegou um leve cheiro familiar e ele esmagou a testa. Você sabe que eu não estou bebendo álcool. Nem eu. Ele respondeu com sorriso. Mas eu acredito que esta noite é uma ocasião especial. Você não concordaria? Ele perguntou. Além disso, não há muito álcool aqui, eu escolho o melhor gosto com o menor álcool. Ele acrescentou enquanto empurrava a bebida um pouco para ele. Vi o réu molhou para seu neto sorridente por um momento, olhos azuis encontram outro. Então ele soltou o pequeno grunhido e tomou a bebida, acho que posso concordar com isso. Ele disse baixinho e trazer o líquido para sua boca, provando isso. É bastante adequado. Ele comentou enquanto olhava para o vinho em nova luz. Não é? Reynad perguntou com brilho nos olhos, eu só tenho a proteção que me permite escolher o melhor vinho. Vi o réu molhou para ele com leve perplexidade, não como visível dando seu rosto estoico, e levantou a sobrancelha um pouco. É uma noite especial. Reynad repetiu, seu sorriso virou-se para um pequeno sorriso, então eu acredito que eu estou autorizado a abusar da minha habilidade, não? Sua habilidade é sua. Vi o réu disse, não há necessidade de se limitar, desde que você se responsabilidade pelo que fez, então você está livre para fazer o que quiser. Ele lecionou em voz firme, mas também não cruel. Diga isso aos anciãos da capital. Reynad retrucou sem malícia. Você sabe que aqueles que velhos podem ser um tolo algum dia. Eles estão cegos por sua própria experiência e realização. Vi o réu zombou ligeiramente, você ainda é jovem, e o tempo em que você vive também em paz. Não precisa se conter muito em coisas mundanas. Não se importe muito com as palavras dos anciãos. Então eu não deveria ouvi-lo então? Vi o réu piscou os olhos uma vez, um sinal de que ele surpreendeu com a repreensão espirituosa. Ele peculiaridade sua sobrancelha e olhar para Reynad que tem seu sorriso ampliado ligeiramente. Isso foi uma piada vou. Ele disse, eu sei disso. Vi o réu respondeu, eu só surpreendi que você faça um. Ele comentou enquanto lhe dava olhar avaliando. Eu tento ser mais de mente aberta para esse tipo de coisa. Reynad respondeu tomando gole para sua própria bebida, é bom? Ele perguntou. Eu não sou muito de brincar pessoa, então eu não posso dizer. Vi o réu respondeu sem rodeios. É isso mesmo. Reynad cantarolando, que tal você tentar fazer um então avô? O velho guerreiro prestes a recusar esse pedido em instantes. Porém sua mente recorda brevemente as últimas palavras que ouviu de sua esposa fantasma e ele retrai sua réplica. Bem, tudo tem que começar de algum lugar então. Vamos ver. Vi o réu esmagou seu velho cérebro, tentando encontrar piadas ou algo assim. Ele sabe que ele não gosta muito de piadas e geralmente apenas silencia, algo que sua esposa sempre dava a ser ensinada. Mas certamente ele sabe um certo? Ele não é tão ruim depois de tudo, ah entendi ele disse em voz alta. Alguém foi atingido por uma explosão, para onde ele vai depois? Ele perguntou. Reynad colocou os dedos no queixo e fez cara pensativa, depois de um momento ele decidiu desistir e balançar a cabeça, onde? Em todo lugar. Vi o réu disse-lhe com cara reta. Foi ruim, não foi? O santo da espada sorriu para ele? Era expressão tensa honestamente? Sim. Vi o réu fecha os olhos e respira desculpe. Ele se desculpou. Não, não, foi. Foi ruim, mas não tão ruim. Reynad disse de forma reconfortante, é muito mórbido, talvez você possa abrandá-lo um pouco nesse aspecto. Ele sugeriu. Eu não vou fazer outro. Vi o réu disse bruscamente e provavelmente nunca. Uma vez que é suficiente, ele não tem talento nesse aspecto, então não precisa se envergonhar fazendo um. Reynad soltou risadas forçadas para isso e a dupla caiu para outro silêncio. Internamente viu o réu suspirou, isso é estranho, e claramente mais difícil do que ele espera bem. Sua habilidade socializadora nunca é a melhor, afinal, a razão pela qual ele sempre silencia, mesmo quando passa tempo com sua esposa, e decide pegar espada em vez de se tornar comerciante no passado. Um, isso é felt-sama? Reynad pensou em voz alta e quebrando o velho de seu estupor. Vi o réu seguindo seu olhar neto e de fato, andando ao redor do quintal é o candidato mais jovem da realeza, acompanhando-a é Aron Pendragon e Lady Emilia. A pessoa mais jovem parece arrastar o único homem enquanto conversa no que parece uma maneira exuberante. O meio elfo que o segue enquanto isso apenas sorrindo de forma exasperada. Como se sentindo que eles foram observados, o rosto loiro inclinado para sua direção e viu Helm chamou seus olhos de um pouco em reconhecimento. Aron então falar com Felt que fez uma pausa e virou-se para eles também, a menina rosto preso ao aborrecimento ao notar seu neto. Felt-sama parece se divertir com eles. Reynad disse com sorriso. Viu Helm só grunhou em resposta, seu alvo de foco não é a menina, ou meio elfo, mas é o homem que com eles para ser honesto. Ele tem algo a dizer a ele. Algo que ele quer dizer ao meio-dia quando ouviu acordar, mas abster-se de fazê-lo, já que talvez ele precise de mais descanso. Agora pode ser uma boa chance de falar com ele. Admito que significaria que ele tem que se desculpar do neto e eles apenas começam a falar, no entanto seria melhor do que tornar as coisas estranhas como esta. No entanto antes que ele possa se desculpar, ele notou que o trio faz o seu caminho para eles enquanto dá saudação a outros que os chamam. Aron Pendragon é o único que principalmente obtê-lo. Felt-sama, Emilia-sama e Aron. Reynad os cumprimentou com sorriso. Boa noite, todos vocês estão lindos e bonitos esta noite. Boa noite, obrigado Reynad. Emilia respondeu gentilmente. E você parece chato como sempre. Senti-me em parceria, nem mesmo incomodado para ser educado com ele. Aron Pendragon, entretanto, só inclina a cabeça aceitando a maneira boa noite para você também. Ele respondeu, então ele se virou para ele e boa noite viu Helm-san. Ele cumprimentou. Boa noite Pendragon-sama. Ele mergulhou a cabeça ligeiramente de forma respeitosa e para vocês dois também, Emilia-sama, Felt-sama. Ele acrescentou enquanto olhava para a dupla. Boa noite também viu Helm-san. Emilia respondeu. Senti-me apenas grunhido de maneira indiferente. Essa garota realmente tem má maneira, não é? Bem, não pode ser culpado, porém, não como viu Helm se importa muito. Como você se sente agora Aron? Reynad perguntou. Eu já me sinto bem desde que acordo para ser honesto. Ele respondeu antes de se voltar para Wilhelm, eu acredito que está é a primeira vez que podemos falar corretamente. Isso foi correto, acredito que nos encontramos brevemente quando visito a mansão de Rosval-sama, mas mal trocamos palavras lá. Ele se lembra de sua breve reunião naquele momento. Mesmo no campo de batalha eles também não falam corretamente, pois estavam muito ocupados, não era lugar para conversar afinal, então não pode ser responsabilizado. É bom vê-lo saudável mais uma vez. Aron riu. Como eu disse, eu já estou bem quando acordo neste meio-dia. Ele disse. De qualquer forma, para ser honesto, eu não tenho a intenção de vir aqui. Sem ofensa a você viu Helm-san, mas senti aqui. Ele gesticulava para a menina pequena e acariciava sua cabeça, fazendo a loira mais curta bater na mão dele e a soou para ele, mas ele ignorou. Não quero falar com Reynad. Você está certo que eu não fiz. Felt disse com Ufi. Já passamos muito tempo juntos e me sinto entediada. Você sabe como é raro para mim sair de sua maldita visão como esta? Felt-sama você exagerou as coisas. Reynad falou baixinho. Eu nem sempre segui-lo em todos os lugares. Isso porque eu raramente capaz de ir fora de você. Esses dois estranhos, mas bonitos casa brigando de lado. Aron prontamente levantar a mão e bem a tempo de bloquear o chute loiro pouco. O ex-ladrão olhando para ele com olhar que é a dor promissora. Eu juro mano se você me chamar e esse verme é que mais uma vez eu vou. Eu realmente venho aqui para ver Wilhelm-san. Oi você me ignora. Senti gritou indignado. Emília e Reynad riram da interação da dupla, aparentemente divertido com a reação da menina pequena. Wilhelm deve dizer que foi um pouco refrescante para ser honesto. Venha me ver? Wilhelm perguntou. E o que este velho pode fazer por você Pendragon-sama? Eu ouvi de Cruz-san que você tem algo a dizer para mim. Ele disse-lhe, então ele olhou para Reynad por um momento antes de mudar seu olhar de volta para ele, mas perdoe-me, eu estou incomodando vocês dois agora? Não, nem por isso. Ele respondeu, nós não falamos sobre coisas muito importantes momento atrás. Ele disse, eu vejo, então o que você quer dizer? Aaron perguntou. Ou você prefere falar em particular? Não, aqui está tudo bem. E com esse Wilhelm inclinar a cabeça para baixo, baixo o suficiente para chegar ao nível do estômago de Aaron. Pelo que você fez e me mostrar, eu estou para sempre estará em sua dívida Aaron-sama. Essas palavras foram ditas com voz sincera e pura honestidade. Aaron Pendragon lhe deu paz e o que ele mais queria desde 14 anos atrás. Este jovem tem show e guiá-lo de volta para o caminho que ele tem perda por muito tempo, dando a sua vida sentido mais uma vez. E por isso Wilhelm Van Astreya estará para sempre em dívida. Levante a cabeça Wilhelm-san. O velho fez o que pediu, com os olhos olhando para cima e encontrando o do jovem. Não há mais luz lúdica ou suave em seus olhos, apenas poder e força, seu rosto também não mostra nada além de calma. Sua gratidão, eu os aceito com todo o coração. Ele falou, sua voz era firme como um rei, o que você viu naquela luz. Saiba que não é totalmente minha ação, eu não mereço todos os créditos. Ele afirmou, o que você viu lá não é ato de Deus, mas foi sua própria luz. Ele declarou, meritíssimo e realização, tudo o que você fez e realizou, sua própria glória. Seus olhos verdes olhando sobre seu azul, eu simplesmente mostrá-los de volta para você. Em seguida, um pequeno sorriso tremulava em seu rosto, saiba que eu não busco nada de você, pelo menos ainda não. Talvez no futuro eu precisaria de sua força e assistência, mas não por enquanto. Sim, Pendragon Sama. Viu Helma baixa a cabeça em gratidão mais uma vez, ele se sente tão tocado pelo que acabou de ouvir. Sua própria glória e honra? Há quanto tempo ele não ouve essas palavras? Ele sente que acabou de ser cavaleiro mais uma vez por alguma razão. As mesmas coisas ocorrem a todos vocês. Aaron disse em voz alta para todos que testemunharam o que acabou de acontecer, eu aceito toda a sua gratidão, e como eu disse, no futuro eu posso precisar de sua ajuda ou assistência, mas não agora. Ele repetiu, já que agora é hora de comemorar. Há rugido e alegria de acordo como as pessoas começaram a levantar suas canecas ou copos para o céu. Todos gritam gratidão e palavras de encorajamento ao homem que está diante dele, e ele alegremente recebê-los com sorriso e onda de sua mão. Uau, você realmente se torna algo grande, mano. Sente dito do seu lado, sua voz estava seca por alguma razão. Eu sei o que você quer dizer e confie em mim e eu gosto disso tanto quanto você gosta de usar esse vestido. Ele sussurrou para ela através do canto de sua boca, enquanto mantinha seu sorriso. Vilhelm se sente um pouco surpreso com essa resposta, ele não gosta da atenção? Ah, bem, embora incomum, mas não tão estranho. Ele também não gosta muito de atenção em primeiro lugar, apesar de ser uma figura famosa em Lugnica. Bem, de qualquer maneira que foi feito. Aaron voltou para ele e Reynad, há mais alguma coisa que você quer dizer? Não como se eu me importasse de falar com você, mas senti que aqui é. Eu ouvi lá Bardo vagando por aqui esta tarde, e eu estou procurando por ela. Senti-me cortá-lo fora. Bardo? Posso? Ele ouviu falar disso. Lá algum Bardo veio para a propriedade porque ela ouviu sobre Aaron Pendragon, no entanto ela foi levada por um dos funcionários de Priscila Bariele desde que ela os incomodou. Felt-sama o Bardo já levou embora algumas horas atrás. Onde você vai procurá-la? Reynad perguntou. Oh, ela vai estar aqui bem. Senti-me cheirado, aquele grande peito espinhoso não sendo sutil segurando esta festa. Ela provavelmente vai entrar aqui só para encontrar Big Brew aqui. Ela deu um tapinha nas costas do homem, enquanto dizia que, viu o réu molhou para o jovem que revirou os olhos, mas parece não se importar com a atitude da garota. Seus olhos vagam brevemente para o meio elfo que só silencia desde o início por alguma razão, e ele piscou quando notou o comportamento da garota. Seu rosto estava um pouco vermelho e ela se mexendo enquanto estava perto de Aaron Pendragon, ela parece querer dizer algo, mas ela não sabe o que dizer. Não, é mais como se ela não soubesse entrar na conversa, mas não lá, a julgar pela forma como ela olha para o jovem, Lady Emilia parece. Ah, eu vejo, esse tipo de gesto e comportamento. Só uma coisa que pode causar tal coisa. Amor, Wilhelm não pode deixar de sorrir para esse pensamento. Amor jovem, ele nunca deixar de trazer calor para seu coração sempre que ele vê um. Bem, vamos agora, há algo mais que você quer dizer, Wilhelm-san? Aaron perguntou. Eu sei, é para Emilia-sama. Wilhelm disse, fazendo o elfo meio virou-se para ele. Hein? Sim, Wilhelm-san? Ela perguntou. É difícil e não será fácil. Wilhelm falou com voz calma, no entanto, saiba que você tem uma vantagem muito alta, então não hesite em atacar quando houver chance. Tenho certeza que nada de ruim virá mesmo se você falhar. Só por falar por pouco tempo com ele Wilhelm pode dizer que Aaron Pendragon não vai pensar muito se Emilia se comportar de maneira estranha, ele tem certeza disso. O elfo meio piscou uma vez, duas vezes, parecendo alheio ao seu conselho, mas apenas por enquanto como seus olhos violetas se abriram e seu rosto virou-se para escarlate. Wilhelm sorriu em diversão, algo que era raro para ele nos últimos anos, e dar breve aceno a ela. Um, eu quero saber do que se trata? Aaron perguntou. Nada. Emilia gritou e ela começou a empurrá-lo. Vamos, Aaron. Eu também quero ver o bardo. Feutro. Vamos lá. Ei, ei, não precisa empurrar, eu posso andar por conta própria. O senhor mais velho assistiu enquanto o grupo saía com olhos quentes, para ser jovem e alegre assim. Ele não é a pessoa mais socializadora do passado, mas mesmo ele admite que ele tem aqueles que ele considera preciosos, e essas memórias trazem alegria para ele. O que foi isso se eu puder perguntar? Sua pergunta neto o tirou de seu estupor e ele virou-se para ele nada, apenas conselho para a senhora de um velho divagante. Ele disse. Eu vejo. Há outro silêncio enquanto eles olham para outro lugar, mas uns aos outros, segurando copos que se encheram de bebida deliciosa. Isso é estranho, não é? Reynard perguntou com risada seca. Sim, Vilhelm admitiu, mas não disse mais nada. Não é como se ele não quisesse falar com seu neto, ele quer. No entanto, claramente não era fácil, Vilhelm estava perto deles após a morte de Teresia, ele mesmo não visitar Reynard quando ele ainda era uma criança, quando Ekel começou a odiar seu próprio sangue. Ele estava muito preso em sua dor e desejo de vingança, ele mal fala com seu filho e até mesmo oferecer apenas algumas palavras de conforto quando seu filho esposa. E Reynard? Foi há um mês atrás a última vez que eles conversam por muito tempo, e isso só porque ele lhe disse que conseguiu encontrar Felt, a filha da família real que está desaparecida. Uma garota que Vilhelm deveria encontrar quando Teresia foi caçar a Kugei, uma missão que lhe custou sua amada esposa. Ele não admite em voz alta, mas Vilhelm sente uma leve raiva daquela garotinha, nada muito claro, e ele também sabe como se controlar. No entanto, isso não muda o fato de que ele tinha aquele sentimento negativo por ela. Um sinal de que ele realmente foi consumido por sua dor e raiva por muito tempo até o ponto de sua sabedoria começar a ficar nublado, mas não mais. Sinto muito Reynard, de repente disse em voz alta, seu olhar trancado para o líquido dentro do copo que ele segura. Desculpe, Vilhelm perguntou. Fui eu que levei a bênção da avó. Ele murmurou com voz amarga, se eu não fosse talvez ela não morreria naquela expedição. Não, você não deve se desculpar. Vilhelm respondeu após breve silêncio, não é sua culpa, você nunca soube sobre isso. Ele era o quê? Cinco anos de idade naquela época, apenas começando seu treinamento de espada. E esse pensamento fez Vilhelm sentir como se ele levou um soco no estômago mais uma vez. Cinco anos de idade. Reynard tinha apenas cinco anos quando sua família começou a ser arruinada e não muito tempo depois ele se tornou o próximo santo da espada. Em uma idade tão jovem, eu sou o único que deve ser culpado. Ele disse com voz triste, eu sou mais velho do que você e seu pai, mas eu ajo como nada além de uma criança jogando birra. Focado em nada além de vingança. Ele admite tudo isso com vergonha de sentir eu deveria ser melhor do que isso. Ele murmurou. Nunca foi culpa do Reynard. Nunca foi culpa de Eichel. Era só ele. Não. A voz forte e firme de seu neto fazê-lo virar-se para Reynard que olha para ele, seus olhos azuis encontram o seu, forte, cheio de convicção. Vovô, não é só sua culpa, é do pai também, eu também. Ele disse e levantou a mão não, enquanto eu sei que eu era uma criança naquela época, mas isso não significa que eu não deveria fazer algo quando eu cresci. Eu também culpo por me concentrar demais no meu dever, em vez de cuidar da minha família. O reino é melhor família para você do que para nós naquele momento. Viu Helm respondeu com voz vergonhosa, você tem o direito de nos ignorar desde o início pelo que fizemos com você. Mas como cavaleiro em pessoa eu nem deveria pensar assim. Reynard repreendeu, mesmo que o reino seja a minha prioridade principal, mas eu deveria pelo menos tentar me reconciliar com minha família. Você? Viu Helm fez uma pausa, então ele fecha os olhos e respira profundamente. O argumento não vai chegar a lugar nenhum, mesmo ele pode dizer que apenas por este bate-papo curto, você é teimoso, assim como seu pai. Ele murmurou suavemente. E meu pai conseguiu isso do meu avô. Reynard respondeu em voz igual. Viu Helm olhou para ele por alguns segundos antes de rir, você parece estar brincando mais agora. Eu tento. Reynard disse enquanto sorria ligeiramente. Viu Helm só balança a cabeça em sua resposta. Ele olhou para sua própria bebida por alguns segundos antes de perguntar. O que você vê nessa luz? Reynard endureceu o seu aperto em seu copo apertado, algo que Viu Helm notou, mas não fazer qualquer comentário. Depois de um momento seu porão soltou seu jovem cavaleiro ruivo inclinar a cabeça para o céu, para as estrelas. Você, eu, a avó e o pai juntos. Ele disse baixinho. Quando passamos nosso tempo em um dos jardins de flores favoritos da avó no meu quarto aniversário. Viu Helm fechou os olhos. Seu cérebro começou a cavar através da memória. Nunca uma vez ele nunca esquecer sobre sua esposa assim deve coisa não será esquecido também. Uma vez que se relacionava com ela. E ele encontrou a memória que ele procura. Você caiu sobre sua avó flor favorita. Ele disse. E eu estava com muito medo depois disso. Reynard riu ao lembrar do evento, como ele estava perto das lágrimas, temendo que sua avó a punisse e eu estava pensando que ela ia me bater. Você sabe bem que sua avó não vai fazer isso. Viu Helm repreendeu suavemente, ela era desse tipo, afinal. Ele se lembra bem de como Reynard fecha os olhos quando Teresia o chama, espera-se que seja punido, apenas para ela perguntar-lhe onde ele tem sua contusão em sua perna e tratá-lo gentilmente depois. Eu, eu nunca esqueço disso. Reynard disse, sua voz ligeiramente sufocada por alguma razão isso. Está sempre lá, no fundo da minha mente, mas, mas eu nunca mais olhar para ele. Ele murmurou. Ele tinha desistido. Ele tinha desistido de consertar sua família, para torná-lo em um mais uma vez. Esse fato amargo fez coração viu Helm destruído ainda mais com a culpa e seu aperto em seu copo apertado. Ele vai consertar isso. Vovô? Sim. Reynard sorriu para ele? Você se importaria de me contar mais sobre a avó? Eu não sei muito sobre ele e minha memória sobre ela eram um pouco nebuloso. Wilhelm sorriu de volta para ele, era gentil, suave, gentil e benevolente. Expressão que na verdade, ele raramente mostrou a ninguém salvar para aqueles que ele ama e considerar precioso. Claro, deixe-me dizer-lhe como nos encontramos pela primeira vez então. Ele vai consertar sua família. Wilhelm von Astreia jurará pelo nome da esposa, não importa o que aconteça, ele fará tudo certo mais uma vez, não só por ela, mas por aqueles que ele ama também. E assim o avô e o neto conversam alegremente juntos sob a luz das estrelas e da lua, cercando-se de risos e alegria daqueles cuja celebração. Você está mentindo. Aaron morto. Mentindo, ela mentindo. Nimi concordou de cima de sua cabeça. Sim, ela está mentindo. Etaro disse também enquanto estava sentado em seu ombro direito. Na verdade, isso era muito impossível, então você deve estar mentindo. Tivey acrescentou do ombro esquerdo de Aaron. A garota que parece não ter mais do que 12 anos tem a sobrancelha contraída, seus olhos amarelos olhando para eles e suas bochechas estavam inchadas. Eu não sou. Eu não estou mentindo. Ela retrucou. Tenho 21 anos. Aaron olhou para a menina na frente dele mais uma vez. Ela tinha tranças, e sob seu manto leve, ela tinha roupas de dançarina que eram decoradas com ornamentos que usavam nozes e ossos de animais. Ela era baixinha, mas suas mãos e pernas eram longas, e sua pele exposta tinha uma cor marrom saudável. Ela era uma garota que realmente deu a sensação de um viajante. E ela provavelmente só 1,80 metros de altura ou mais. Não, não, você está claramente enganado. Aaron disse que enquanto acenava com a mão, não parece incomodado com o peso extra em seus ombros e cabeça, você deve ter 12 anos, você tem seu número de idade invertido. É por isso que você diz 21. O que na frente dele realmente não é a coisa mais estranha que ele tinha visto desde que ele chegou aqui, afinal lá lagarto que usa pano e andando com duas pernas. Se isso não era ridículo então ele não sabe o que mais é. No entanto, isso ainda não muda o fato de como lá alguém se parece com ela. Mas 20 anos de idade? Unanismo? Não, o tamanho da cabeça dela é normal. A certeza que os membros dela parecem um pouco longos, mas provavelmente porque ela segura o violão por um ano. Aaron murmurou enquanto apertava a sobrancelha, talvez haja algo errado com seu cérebro que impeça seu corpo de crescer. Oi, oi, eu ouvi que um muito claro você sabe. O bardo gritou em voz alta com expressão indignada, isso foi uma coisa muito rude para dizer a senhora. Enquanto isso, do outro lado, Felt, Emília e outros que de perto observam a interação com sua própria conversa. Eu não acredito nisso. Senti murmurado, ela é mais baixa do que eu, mas ela tem 21 anos? Sério, o que há de errado com o corpo daquela garota? Este mundo tem muitas coisas, você deve esperar algo tão inesperado. Emília que ao seu lado disse com olhar aconselhando. Sim, meio que vejo isso chegando. Senti concordou. A propósito, isso foi grandes palavras, grande irmã. Eu aprendo com Aaron. Emília admitida com expressão ovelha. Ei, então você roubou as palavras dele? Lá a Amy. Felt disse que enquanto fazia cara. Eu não sou. Emília Sputered. Seu rosto corou um pouco. Ela admite que talvez escolha uma ou duas palavras dele, mas não levou todas. Ela só. Misturei-os. Não é errado, certo? Aaron soltou risadas em sua resposta bem. Pelo menos isso fez você parar de ficar nervoso direito? Ele perguntou. A loira em questão piscou uma vez, então ela colocou sorriso de ovelha e coçou a parte de trás da cabeça. Ah, você está certo. Ele, ele, ele. Ela riu um pouco timidamente ter obrigado a Aaron Sama. O pseudo saber dá um pequeno sorriso para a garota. Quando ele encontrou o bardo com Felt e Emília, ela estava com uma bagunça e tão nervosa quando o viu. Aparentemente ela ouviu o boato sobre ele que passou pelos cavaleiros que vivem temporariamente na terra de Priscila. E seu carisma também parece não estar ajudando e deixá-la mais nervosa. Tudo bem Liliana, a propósito, está tudo bem se eu chamá-la de Lily? Liliana parece muito incômoda e boca cheia, sério. Você pode me chamar de qualquer coisa que quiser. Liliana sorriu em instantes, ela então agarrou seu peito como se tivesse sido atingido a... O sorriso gentil e firme que como um sol no verão. Os lindos olhos verdes vivos que parecem floresta. O cabelo macio e liso que parece polvilhado por pó de ouro. Olhares fortes, mas também delicados que fazem homens e mulheres caírem. Esse sentimento. Esse sentimento poderoso. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um momento antes de reabri-los e ela pegou a mão de Aaron, apertando-a entre as dela enquanto encontrava seus olhos. Este sentimento é amor. Ela exclamou. Há grilos do fundo por alguma razão e tudo foi silêncio por um momento. O quê? Aaron perguntou de novo. Por um segundo lá ele só ouviu algo ridículo. Ela disse mesmo. Foi amor. Liliana repetiu novamente, suas bochechas coradas de vermelho com rosto feliz, não há dúvida, eu me apaixonei pela sua aparência. De sua posição Emília sente seu olho direito contorcedo com a palavra amor. Caramba, uma confissão? Uma confissão súbita? Felt disse em voz alta com surpresa. Caramba, fale sobre ser rápido. Aaron olhou para a garota que parece poucos anos mais velha que sua irmã. Ele olhou, olhou e olhou. Então ele fecha os olhos, respirando fundo, e reabri-los. Minha aparência? Ele perguntou novamente. Você pode explicar isso? Mantenha a cabeça fria, ele não pode perder a compostura agora. WL. Liliana rosto virou vermelho e, é só. Você? Você tem aparência de herói. Ela gaguejou, ah é. E eu estive procurando por um. Aaron inclinou a cabeça, ele estava confuso. Enquanto ele tinha lido sobre Liliana mas ela estava na história lateral se ele se lembra e ele não se lembra muito sobre ela. Além de ela ter algum perseguidor procurando por ela. E por que você procura por um? Ele perguntou novamente. Porque esse é o meu objetivo. Liliana respondeu, quero criar uma música que conte lendas, história que continue a permanecer no coração de todos fortemente por um longo tempo. Passar as músicas existentes já é um modo de vida orgulhoso como um bardo. Ela fez uma pausa e respirou no entanto. Se eu pudesse, eu gostaria de ser a primeira cantora que canta uma música que permanece no coração de todos. Quero cantar e passar a mais nova e fresca história deste mundo com minha garganta, com minha língua. Esse é o meu desejo. Eu vejo. Ela quer ser a primeira a cantar e espalhar alguma lenda para incutir novos contos e histórias que seriam lembradas para sempre pelo mundo. Bem, isso não era realmente um objetivo ruim para ser honesto. Então Shibi Onai-chan você está com sorte. Mimi disse em voz alta de sua cabeça Oni-chan que é a mais nova lenda de Luginika. Ela declarou. Herói que matou a Ku-Jey, besta que aterroriza o mundo há 400 anos. Etaro acrescentou com sorriso como ele se ajustar no ombro de Aron para que ele não cair. E Deus demônio. Tivei também acrescentou sua mão ajustando seus óculos, não se esqueça disso, nunca. Aron inclinar brevemente a cabeça para a esquerda, atirando questionando olhar para Tivei que segurando-se em seu ombro. Deus demônio? Ele perguntou. Fez com que tudo que olha para ela perdesse e se desesperou, e sufoca aqueles que têm proteção divina e os transforma em inúteis. Tivei respondeu. O que mais isso pode igualar o poder de divino além de outro Deus? Ele perguntou retoricamente. Então ele tremeu, seus olhos azuis pareciam assombrados por momento. Sem dúvida ele se lembrando da aparência de Tulu, embora eu não diga que era Deus, mas como demônio. Mas era muito anormal e poderoso para um mero demônio. Ele murmurou. Cap ele chamado Deus demônio. Bem, dando Tulu natureza real, de alguma forma, pode ser visto assim, embora o Lovecraft's Great Old One é mais complicado na realidade. Mas mesmo assim, não foi demais? Chamando de Deus demônio? Não, na verdade não foi. Esse Tulu talvez apenas uma imitação pálida do que a real, mas classificá-la como Deus demônio não será exagero. Se ele permitiu ir em fúria, então não vai sobrar nada no final, especialmente depois que ele consumir Reinhardt. Ele se lembra vividamente do alcance do monstro blasfêmia pseudo-reality Joyride, foi alcançado a poucos quilômetros. Ninguém terá chance de prejudicá-lo sem chegar perto assim foi exposto a ele sussurro loucura. Isso vai criar outro rumor, não é? Ele pensou com suspiro internamente a propósito Tivei Kun. Você pode voltar para o chão se você se sentir desconfortável. Wva? Não, não. Tivei balança a cabeça, é para o equilíbrio do treinamento. Ele disse enquanto limpava a garganta. Tivei apenas muito envergonhado para dizer. Mimi riu, ele gosta de Onishan tanto quanto nós. Seu rosto irmão corou ligeiramente e ele começou a escutar, isso faz Arun, Etaro e aqueles que ouvem soltar risada curta. O pseudo-saber, para ser honesto, ficou surpreso quando ele avistou o trigêmeo que eles começaram a enfrentá-lo. Mimi em particular enquanto Etaro seguia sua irmã após momento de hesitação, ele era tão tímido tudo bem, então depois disso Tivei também se juntou. Embora ele afirma que ele só faz isso porque olhar sobre seu irmão e irmã, ele está tsundere tudo bem. Arun olhou brevemente para a direção de Emilia e ele descobriu que ela estava conversando amigavelmente com Felty e várias pessoas. Ao mesmo tempo ela também parece ficar de olho nele. Isso foi provado quando ela olhou para ele e seus olhos se encontram. Arun lhe dá um sorriso, mas seu rosto corou ligeiramente e ela rapidamente evitou seu olhar para longe. A loira piscou. O que foi isso? E esse tipo de resposta? De todas as coisas que ele esperava que fosse. Deus demônio? Você está falando sério? Existe esse tipo de ser existe lá fora? Liliana perguntou em descrença e choque. Se essa coisa não se chama Deus demônio, então pelo menos é algo cinco vezes pior do que a Kugei. Tivei disse de forma calculista. Tão legal? Liliana caiu com uma expressão brilhante, bonito e poderoso. Sim, sim, sim. Você é o que eu mais preciso. Ó Pendragon, sanão por favor, permita que este humilde e bonito bardo seja aquele que diga sua lenda ao mundo. Você percebe que suas palavras apenas contradizendo os aos outros direito? Arun pensou com praçação como ele riu bem. Eu não me importo. O bardo soltou o guincho antes que ela atirasse no homem de azul, abordando-o e fez o trigêmeo que em seus ombros e cabeça gritou enquanto se segurava para que eles não caíssem. Obrigado. 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 Ela disse repetidamente. Sim, sim, suas boas-vindas. Arun respondeu como ele se equilibra. Mas você pode me liberar agora? Você vai fazer Mini-chan, Etaro-kun e Tirveikun cair a este ritmo. E nós praticamente desfrutando onde estamos agora. Mini declarou enquanto cutucava o cabelo do homem. Cheira bem, e também a sensação de calor vindo dele por alguma razão. É por isso que ela e seus irmãos se agarraram a ele. Deve ser sua mana que esmagadora. Ah, desculpe, desculpe. Liliana se desculpou quando ela soltou seu porão bem então. Diga-me como você derrota aquele demônio. E também, você por acaso tem um amante? Arun pescou em confusão. Ele pode entender a primeira pergunta. Mas por que a segunda? Por que você pergunta o segundo? Porque o amor é importante. Liliana disse em voz alta, todos os heróis que foram matar monstros e salvar pessoas no final sempre voltarão para se reunir com seus amados. Ou pelo menos encontrariam o lover depois disso. As músicas têm que gostar de uma história para que o que mais melhor do que o romance depois de uma grande e lendária batalha? Ela perguntou com emoção. Bem, eu não tenho um para ser honesto. Um herói que ainda procura amor. Ah, então este bardo não se importaria de ser seu. Liliana declarou. O quê? Vai ser muito bom ver. Um herói que se apaixona por bardo. E juntos eles viajam ao redor do mundo, criando lendas atrás de lendas, salvando uma vida de outra, e deixando um legado que seria lembrado para sempre. Sim, isso seria perfeito. Você tem uma prioridade errada sobre o que é necessário no amor. Arun foi morto. Querer que ele se torne amante por seu dinheiro ou estatura como Anastasia é uma coisa, já que acontece muitas vezes? Mas por que ele seria uma boa figura para ser usado para criar música? Isso foi um absurdo em todo nível diferente. Bem, então eu tenho medo de dizer-lhe pequeno camponês que seria impossível. Ele é meu depois de tudo. De repente Arun sente par de mãos embrulhado por trás, isso faz com que os trigêmeos que se prendem nele gritam e caem dele. O loiro entretanto tem o olho direito contraído enquanto ele sente par de objeto macio pressionado para suas costas, seguido por cheiro agradável e intoxicante. Ei, esse é o nosso lugar! Mimi gritou para o recém-chegado. HMPH não sense, isso é mais meu do que o seu. Priscila-san. Arun suspirou, gentilmente deixe-me ir por favor. Em resposta a isso a menina de cabelo laranja apenas sorriu, então ela se inclinou para frente e colocou o queixo em seu ombro, suas bochechas esfregando-se contra ele e ela pressionar-se ainda mais. Que tal não? Ela sussurrou em voz baixa para seus ouvidos. Arun sente calor apressado em suas bochechas quando sente seu hálito quente e seu trunfo. Diga o que quiser, mas querido Deus, Priscila é uma mulher bonita. Ei! Não toquem Onisha assim você bimbo! Mimi gritou enquanto ela contido por etaro e tive a fim de não chegar a Priscila. Au! Liliana parece desapontada com isso, então você já tem amante. Ela resmungou com beicinho antes de transportar, mas tudo bem. Agora me diga como vocês dois se encontram e se tornam amantes. Ela jorrou. Bem, lábios de Priscila enrolados para sorrir em diversão, foi o céu que vamos nos encontrar em primeiro lugar e... Priscila-san, você está incomodando Arun. Uma voz firme e forte xime dentro, interrompendo Liliana. Eles se viraram e viram Emília ficou ao lado de Arun e segurando sua mão. Por favor, pare de fazer isso. Ela disse com olhar. Outro amante em potencial? Liliana murmurou com os olhos arregalados. Sim, seu grande peito, pare de molestar mano grande. Felt também entrar com olhar fedorento. Um, um rato e um pirralho? Vocês dois acham que tem uma chance contra mim? Priscila perguntou enquanto continua pressionando-se para Arun? Ela começou a esfregar suas bochechas para ele carinhosamente. Priscila-san. Arun avisou sua voz apertada e severa no entanto que um pouco arruinado pelo blues que ele tem. Emília amassa o nariz um pouco e sente algo queimando dentro dela. Quando Anastasia Washington beijou Arun neste meio-dia ela quase perdeu o controle por alguma razão, na verdade ela tinha certeza que congelou parte da sala inconscientemente. No entanto, de alguma forma, algo que a irritou mais quando se trata de Priscila Bariele, ela não sabe porquê, mas ela parece menos tolerável para ela quando ela veio para Arun, especialmente depois de sua conversa quando ela emprestou-lhe o vestido que ela usava atualmente. Arun é amigo dela. Ela não pode simplesmente tocá-lo assim. Enquanto isso, todas as pessoas que assistiram a conversa começaram a sussurrar. Caramba, Pendragon Sama tão sortudo. Bem, ele é bonito, afinal, as meninas certamente vai rebanho para ele. Emília Sama realmente está linda esta noite. As meninas lutam. As meninas lutam. Felt Sama também é bonito, tentando chamar a atenção dela Big Bru. Arun, claro, não surdo para esses sussurros, seu olho direito começou a se contrair. Ótimo, esta é a última coisa que ele precisa, um boato de que ele é algum tipo de playboy ou casa nova. Isso tem que parar agora, deuses sabem que dano causará no futuro. No entanto, aparentemente naquele momento sua sorte decidir dar chute ao seu destino. Pode-se interpretá-lo como bênção embora. Meu, meu, então, e se eu me juntar a eles também? Outra voz familiar entrou na briga e todos, exceto por Arun, que gemeu quando ele sabe quem é essa pessoa, virou-se para ver duas lindas garotas lá. Vocês todos parecem se divertir sem mim. Anastasia Oshin comentou. Uma raposa e leoa. Priscila estreitava os olhos, HMPH. Mesmo que haja quatro de vocês não será importante. Não me inclua também, por favor. Cruz disse. Eu só vim aqui para ver sobre o que é a comoção. Ela então dispara olhar seco para Arun. Claro que eu deveria saber em primeiro lugar que era você Arun Pendragon. Cinco garotas. Liliana murmurou enquanto olhava para o grupo que agora começou a discutir um contra o outro com um homem solteiro no meio, um herói. Cinco meninas. Seus lábios lentamente enrolados para sorrir e ela tremendo de emoção sim. Isso vai ser uma boa ideia. O dragão e suas cinco donzelas. Que história maravilhosa e música seria. Ela declarou em voz alta. Era seguro dizer que quando a música foi feita foi alterada muitas vezes por Arun para ter certeza de que não vai pintá-lo como alguém que luxúria ou algum tipo de homem que tem. Harem para satisfazê-lo. Poço? No final a festa não foi tão ruim Arun deve dizer. Os alimentos e bebidas têm um gosto bom. Há poucas piadas tão engraçadas e ele consegue fazer conexão com muitas pessoas e coletar informações também. Embora ele possa usar com menos adoração e discussão entre as mulheres. Sério? Que merda voadora? Não, sério. O que em nome do inferno acabou de acontecer? Até agora sua mente ainda tentando colocar o quebra-cabeça e compreender a atitude das mulheres para ele. Ele não é estranho ao afeto. Poucas garotas tinham esmagado ele no passado. Afinal, ele até tinha namorada também. No entanto nunca em sua vida que ele. Ele estava lutando por isso. Ele sabia que Cruz, Emília, Felt e Priscila não lutavam por seu afeto. No entanto ainda está claro que eles lutam para pegá-lo porque eles precisarão dele para alcançar o trono. Embora Emília já tem ele e o outro agora tentando tirá-lo dela. Sério, em toda a sua vida ele nunca pensou que seria tão. Adorava e desejava sim. Foi incompreensível no mais alto nível. Por alguma razão esse tipo de ideia é mais chocante que se fundar teletransportou para outro mundo muito diferente do seu original. Provavelmente porque a ideia de que várias mulheres lutando por um único homem é deve ser ridículo em qualquer mundo, não importa o que. De volta ao ponto, agora ele estava sinceramente muito grato por ter pouco tempo sozinho. Cruz e Anastasia parecem estar conversando com seus próprios generais e um que liderou seu exército. Sentiu já voltar para a cama cedo devido ao adormecí-lo. Priscila em si está longe de ser vista. Quanto a Emília, poço, ele também não a viu. Para ser honesto, não é como se Aron não gostasse dela ou não quisesse passar tempo com ela. Só ela precisa expandir sozinha. Ela precisa aprender a ficar sozinha sem ele. Precisa conversar com outras. É por isso que ele tenta se distanciar durante a festa. E felizmente parece estar funcionando. E Emília também parece perceber sobre isso também. Um efeito positivo, ele não esperar menos depois que ela viu a luz Excalibur depois de tudo. Aron? A falar do diabo? Ou é pensar no diabo? Aron pensou quando se virou e viu o elfo meio parado ali, m oi. Ele cumprimentou. Isso é o que você diz? Oi? Emília perguntou com sobrancelha peculiar. Olá sua majestade? Ele tentou de novo. O elfo meio fez beicinho, assobiando as bochechas de forma petulante e levando Aron a cheirar. O que mais você quer que eu diga de qualquer maneira? Aron perguntou. Nada. Emília suspirou em exasperação. Um uu. Aron simplesmente soltou um pequeno zumbido. Você gosta da festa? Emília se animou, seu rosto confrontado com a expressão feliz sim. Ela respondeu. Esta é realmente a primeira vez que eu vou a uma festa lá fora sim. E eu estou gostando muito. É assim? Aron sorriu de volta, feliz que o elfo meio desfrutando seu tempo bom para você então. Uu. O sorriso de Emília fica mais radiante se possível, um sinal de que ela realmente gostou do que acabou de passar e a visão fez Aron piscar uma vez. Se ele for um homem menor Aron certeza de que ele vai se ajoelhar no chão e exclamar seu amor eterno para ela, Emília realmente tão bonita afinal. No entanto ele não é homem menor e por isso ele apenas admirando a vista. Olhar menina bonita não é tão incomum afinal, deve-se desfrutar de algo que deu certo? E você Aron? Emília perguntou sem saber, trazendo seu amigo para fora de seu estupor. Bem, Aron começou a lembrar de tudo mais detalhes. Apertando as mãos de poucas pessoas, uma delas que se destaca é o velho chamado Rohan História, amigo de Wilhelm. Enquanto fazia nova rede, trocando piadas aqui e ali, foi incomodado por Anastasia e Priscila várias vezes, trocando palavras sarcásticas com Cruz, arrastado por Felt e Liliana. Não é hora completamente divertida, especialmente quando relacionada com Anastasia e Priscila, mas, acho que está tudo bem. Ele disse com risos. Está tudo bem? Emília perguntou. Enquanto eu gosto de comidas, piadas, empresas e outras coisas, mas às vezes não traz nada além de aborrecimento. Ele respondeu, Anastasia e Priscila para ser preciso. Emília já o se contorceu um pouco quando ouviu o nome das duas mulheres, algo que não perdeu pelos olhos afiados de Aron como ele atualmente observando, mas como Oglin. Ela totalmente. Esses dois. Lábios de Emília enrolados em carranca, eles são realmente esse incômodo? Anastasia? Nem por isso gosto de falar com ela. Priscila? Sim, muito mesmo. A garota de cabelos prateados sente outra sensação ruim desconhecida lavada sobre ela. Ela ainda não entende muito sinceramente o que ela sentiu agora, concedida ela tem ideia do que era, mas é impossível. Anastasia Sam e Priscila Sam. Emília lambeu os lábios. Ambos são lindos, não são? Aron pescou para a pergunta estranha repentina. Ele inclinou a cabeça ligeiramente e contemplando a resposta bem. Não nego que ambas são mulheres atraentes. Eu gosto do cabelo de Anastasia hoje à noite e Priscila si mesma não é realmente uma visão ruim. Ele disse. Ele está prestes a continuar. Mas parou quando vê Emília parece se comportar de maneira estranha. A garota parece desconfortável e julgando pelo rosto que incomodou o cofre dizer que ela não gosta do que ouviu por alguma razão. Ah! Oh meu Deus! Por favor, não diga a ele que isso vai para o caminho onde ele pensa que é. Rápido Aron! Distração! M? Há algo que você quer dizer? Abra a boca e insira seu maldito pé lá. Ele quer desviar a conversa. Não faça caminho ou pelo menos abra uma alternativa para que continue. Que droga! Você tem um trabalho Aron! Um trabalho! Nada! Emília negou em instantes, mãos acenando de forma levemente frenética. Aron estava feliz que ela respondeu com isso. Agora ele tem uma razão sólida para não se intrometer e abrir o caminho. Obrigado Deus pelo nervosismo da Emília. Ambos caíram em silêncio. Aron olhou para as estrelas que nadam ao redor da noite escura com o rosto vago. Emília que encontrou o chão parece interessante por alguma razão. Era uma atmosfera estranha. E ainda assim, por alguma razão os dois não se importam de passar seu tempo assim. Foi estranho. Mas não pode ser negado que o silêncio era confortável para eles. Eu nunca te falei sobre mim, certo? Hein? Aron pescou e ele virou-se para Emília que olhar para o distante com expressão de saudade. Meu passado. Emília murmurou, eu nunca te falei sobre isso. Não é algo que eu me importo muito. Aron comentou. Seu passado é seu próprio segredo, não quero me intrometer, pois seria desrespeitoso. Mas como ele já sabe quase tudo sobre ela, no entanto, a principal razão é que se ele não se intrometer, então ela também não vai se intrometer sobre seu passado. Ele não quer compartilhar seu passado com ela, afinal, o que ele deveria dizer? Que ele vem de World onde ela não passa de uma personagem fictícia. Projetada para ter um passado de tragédia e porque ela foi escrita assim e sua história usada como entretenimento? Sim, isso foi algo que deve deixar para trás e nunca mencionou a ela. Eu acho que depois do que você fez comigo até agora você merece saber. Emília respondeu, sua voz suave e gentil como sempre. Aron não sabe como responder a isso, então ele só silencia e olha para a garota de cabelos prateados, permitindo que ela continue. Você sabe que Elior Forest está congelado? Emília perguntou retoricamente você provavelmente fez a menção dele em documento, afinal. Ela respondeu sua própria pergunta com risada sem humor, ele foi congelado por 100 anos ou provavelmente ainda mais. O que causou isso é desconhecido, mas a floresta Elior era usada para ser habitat de elfos, por minha família, antes de congelar. Eu também não me lembro muito sobre eles para ser honesto como chegou a isso. No entanto, parece que a floresta não é a única coisa que ficou congelada, mas todos os elfos lá também. Eu também era um deles, um daqueles que congelaram, eu não fui congelado por Puck. Naquela época eu não sei de nada e eu não me lembro de muita coisa, apenas meu nome e coisas que as pessoas normalmente deveriam saber. Eu não tenho memória sobre ninguém, família, amigos ou qualquer outra coisa, Puck é o único que esteve lá. Ele disse isso provavelmente porque eu estava congelado por tanto tempo que afetou minhas memórias. Quando pedi para descongelar outro, ele disse que não pode fazer isso, a magia que congela a floresta e meu povo é muito forte e potente. Puck só é capaz de me descongelar porque meu gelo era o mais fraco por alguma razão e que ainda precisa de muito dele para me libertar. E eu admito que eu estou sozinho para ser honesto. Sua voz se torna murmuração, seus olhos se sentiram picados, eu amo Puck muito, ele é como meu pai mesmo que não sejamos parentes, mas no fundo eu sei que eu, não pode depender só dele. Não importa como eu rio, converso, jogo e passar tempo com ele, mas não posso deixar de me sentir satisfeito por alguma razão. Não foi o suficiente, eu quero ter outra empresa, que era o que eu pensei, que era o que eu quero. No entanto, eu sei que eu não mereço pensar em tal coisa, eu sou meio elfo, entre todo o meu povo eu era o único que de alguma forma capaz de ser libertado da prisão. Eu deveria ser grato apenas por causa disso, mas eu não sou. Como eu poderia? Eu, eu não sei, eu não sei, tudo está uma bagunça. Eu não tenho o direito de pensar em tal coisa, eu deveria estar satisfeito com isso, mas por alguma razão eu não estou. Eu invejo outros que tão livre e tão feliz, mas eu não tenho o direito de. Eu tenho uma aparência tão parecida com Satela, a bruxa da inveja que devorou metade do mundo, sou apenas metade elfo, então como poderia? A chance de que aqueles que congelaram na floresta estejam lá por minha causa é. Ela foi cortada de sua continuação de sua história a mão que agarrá-la e puxá-la para abraçar. Soltando suspiro, ela olha para cima e nota Aron a abraçou com um braço, seus olhos meio abertos, e seu rosto parece sombrio. Ela aceita seu abraço plenamente feliz, e com lágrimas escorrendo sobre seus olhos ela se debruceu em sua presença. Para ser honesto, ela nunca foi abraçada por ninguém, exceto Puck, está é a primeira vez que alguém além do espírito gato abraçando-a. E foi legal. Estava quente. Todo mundo tem o direito de ser egoísta. Ele afirmou baixinho, você não precisa continuar suas palavras, eu entendo. Ele não quer ouvir mais, ele não quer ouvir mais nada. Tudo tem um limite. Ele não quer ouvi-la falando assim porque sabia que era verdade. Porque foi ela que realmente congelou a floresta, junto com todos dentro dela, e o ataque também alvejando em primeiro lugar. Só de pensar nela percebendo que no futuro já é doloroso o suficiente para ele. Já estava triste o suficiente quando ele leu, no entanto agora ele estava aqui, ele era amigo dela, ele estava de pé com ela. Torna-se uma espécie de tragédia. Eu sei. Suas palavras o tiraram de seu conflito interior, ele olhou para baixo e viu o elfo meio olhando para ele com belo sorriso, suas lágrimas já secas. Não foi errado ser egoísta, eu sei disso. Ela disse baixinho, todo ser vivo sempre tem desejo, isso significa que eu também tenho o direito de desejar algo. Aaron olhou para a garota de cabelos prateados por alguns segundos, então ele retrai a mão, sorrindo florescendo em seu rosto sim, isso era verdade. Emília sorriu e inclinou a cabeça ligeiramente, eu não me lembro do meu passado, mas quando eu vi aquela luz, eu vejo duas pessoas tão preciosas para mim. Sério? Aaron perguntou gentilmente. Sim, eu tenho tia e seu amigo, meu zelador. Emília respondeu, seus olhos violeta brilhando de felicidade, eles me amam. Fico feliz em ouvir isso. O que mais ele poderia dizer além disso? Ele está feliz por ela, ela cresceu. Ela não é mais uma garota frágil que comeu por sua própria alta aversão e culpa, ela tomou seu passo agora. Não se engane, ela ainda não é madura e forte plenamente, no entanto agora ela percebeu qual é a sua falha, e elas aceitou sem hesitação. Agora ela talvez ainda não está pronta, mas em breve, em breve ela vai. Ela já começa no caminho certo depois de tudo. Aaron fechar os olhos e sorrir, sentindo-se orgulhoso por alguma razão à vista que estão diante dele. Com isso, talvez quando chegar a hora, quando ele está prestes a sair, Emília estará pronta. Aaron Sama e Emília Sama. Uma voz familiar chamando sobre eles e quebrou Aaron de seu estupor, ele inclina a cabeça e vê Rein parado ali, segurando uma bandeja que encheu de comida e bebida. Olá. Aaron cumprimentou, eu não vi você na festa. Rein era o chefe principal, então infelizmente Rein não pode estar presente. Uone Azul lamentou com a triste expressão, Rein estava desejando que ela pudesse estar do lado de Aaron Sama naquele momento. Aaron riu, bem, você está aqui agora, não está? Sim, Rein tem descanso cedo. Rein sorriu a propósito, Aaron Sama, Rein está em incomodando você agora? H.M.? Não, não de verdade. Aaron saiu quando notou que o Uone Azul olhou para sua direção, ele seguiu seus olhos e encontrou o que realmente estranho, Em, você pode me liberar? Ele perguntou. O elfo meio ainda agarrando, abraçando seu corpo como coala, que envia uma imagem de Emília em traje de coala e fez seus lábios se contorcendo um pouco, travando-se a uma árvore. Ah, sim, sim. Ela disse isso, mas sua ação contradizendo suas palavras à medida que seu abraço se torna mais apertado e ela realmente olhando para Rein. A pequena Em olhando para o Big Bad One e Rein. Aaron claramente não sabe como fazer um bom comentário para isso. Em, ele ligou mais uma vez, sua voz se tornou mais firme. E funcionou desta vez quando o meio elfo soltou seu aperto dele, ela lamentou as bochechas e se virou, recusando-se a encontrar seu rosto. Aaron olho direito se contraiu. Deuses, o que há de errado com ela? Ela se comporta tão estranhamente. Agora não é hora de agir assim. Aaron sama Rein te traz comida especial. Rein disse enquanto ela segura a bandeja com sorriso. Aaron olhou para a comida que ofereceu e ele sorriu, comida especial? Ele perguntou, ele notou que era algum tipo de bife que foi fatiado em pequenas porções, ele tomou garfo aqui no prato e provar a comida. Um, é, é, bom, como real e bom. Aaron sabia que Rein é muito bom em cozinhar. Se ela abrisse restaurante no mundo moderno seu lugar se tornaria cinco estrelas, ele certeza disso. No entanto, o que ele acabou de comer agora? O que ele acabou de comer? Deuses, se o gás de comida realmente existe, acho que só experimentei um. Aaron pensou melancolicamente. A carne era firme e ainda delicada, lembrando-o do bife de carne. No entanto, ao mesmo tempo a textura que é ao contrário da carne, a gordura principalmente, tem sabor único, quanto mais ele morde, mais se espalha para sua boca. Aaron? Ele fugiu de seu mundo nebuloso e agradável quando ouviu a voz de Emília. Ele se virou e piscou quando ver o rosto meio elfo era vermelho por alguma razão. Sim, Amy? Ele perguntou. Foi. Ela parece envergonhada por alguma razão. Foi realmente tão bom? Hein? Ah sim, sim, sim é realmente tão bom. Aaron disse com total convicção. Ele virou-se para Rein e piscou novamente quando viu o rosto azul One também vermelho, no entanto que só foi registrado em sua mente por um momento como algo mais importante. Rein, esta é a melhor comida que eu já comi. O que Aaron não percebe é que as duas garotas corando porque quando ele comeu a comida, ele inconscientemente soltou gemido que cheio de pura ectasia. Claro que ouvir o homem calmo e orgulhoso de sempre fazendo soar como aquele era muito. Rara ocasião. E não foi ruim ouvir. Ah, é, é isso aí? Rein fez se ainda estava vermelho. R. Rein feliz que você ama ao ponto que você quer se casar com Rein. Ela disse que enquanto colocava as mãos sobre suas bochechas corando. Se você fizesse comida assim todos os dias, então eu poderia ser. E? Rein soltou voz perplexa, seu show de rosto pegou de volta a expressão E? 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 Sua mente parece fechada por um momento enquanto seu rosto se tornou vermelho completo, ela não esperava que o homem devolvesse sua declaração assim, imagem dela e Aaron vestidos com belo vestido e terno enquanto marchava para o palco do casamento passou pela sua mente. Aaron. Emília mais uma vez sente aquela sensação estranha em seu estômago, você não pode estar falando sério. Bem, Aaron virou-se para ela, eu fiz considerando isso, você sabe? Quero dizer, ele gesticulava para o prato, esta comida é muito boa. Como real e bom. Ele pega outra peça e coloca na boca soltando outro gemido agradável, deuses, isso é muito bom. Ele murmurou. Emília olhou para a comida por alguma razão. Desejando que ela desaparecesse, ela virou-se para Rein com olhar apenas o que é isso de qualquer maneira? Ah! Rein quebrou de seu momento e recuperar sua compostura no instante, essa era a carne de Akuji. Akuji. Carne? Emília repetiu, sou perplexo, você quer dizer, que era Akuji? Ela exigiu enquanto apontava para a placa. Sim. Rein admitiu com sorriso. Aaron, entretanto, olha para o prato com olhar escrutinante, aparentemente ele não parece incomodado como Emília que faz barulho de asfixia. Mas eu pensei que o resto da besta já. Bem, há alguma carne que ainda permanece em torno do chifre. Não é muito, mas Rein consegue coletar e limpá-los todos, em seguida serví-lo. Rein informou, seu peito soprou um pouco de forma orgulhosa antes de esvaziar, embora só reste pequeno. O resto da carne já não está mais fresca. Eu? Eu vejo. Aaron olhou para o prato com decepção, o que significa que ele não pode mais comer isso. Está é provavelmente a última porção. Só de pensar nisso o deixa triste. Não se preocupe, Aaron Sama. Rein disse instantaneamente quando notou que o homem começou a parecer que seu cachorrinho foi chutado, ainda há dois grandes demônios besta. Rein deve caçar o coelho com chifres para você. Ela declarou. A ideia de quão ridículo soa foi a perda de sua mente por um momento devido à imagem de Aaron confessando seu amor eterno para ela que aparecem mais uma vez. Isso mesmo. O coelho com chifres. Aaron tirou de seu curto momento triste quando ele se lembra sobre aquela besta em particular e ouvi que pode se duplicar direito? O que significa que seria um suprimento infinitor de carnes. E se as carnes fossem tão boas quanto as do Akuji? Ele pode sentir sua saliva começou a se fundir apenas pensando que. Sim. Bom, então depois disso vamos começar expedição para caçá-los. Cuidado com o coelho com chifres para seus dias está contado. Vocês dois não percebem exatamente o que vocês dois acabaram de dizer? Emília perguntou com exasperação para a dupla que parece perdida em seu próprio mundo, a dupla parece cercada por algum tipo de barreira agora. Você está certo. Aaron acenou com a cabeça com cara séria. Não podemos simplesmente começar a caçada, não será bom. No entanto será melhor se os fizermos vir até nós. Isso não é o que eu quero dizer. Emília gritou com o homem devagando. Ela então se apossar de seus ombros e começar a sacudir o homem. Aaron sai dessa. Não vá para algum lugar estranho. Foi uma visão cômica. Veremília era mais curta que Aaron e ainda agora o homem foi abalado como um ragol pela menina e disse que o homem parece perda do mundo e agora ainda vagando em sua própria mente. No final leva cinco minutos, mas nosso amado meio elfo consegue trazer o homem de volta ao mundo real. Certo, certo. Aaron tossiu enquanto recuperava sua compostura. Desculpe por isso, parece que meu estômago consegue tomar conta da minha mente por um momento. Na verdade, Ren também foi pego por sua própria imaginação. Ren disse que enquanto ela parecia envergonhada para si mesma, Ren sabia que Aaron Sama teria um efeito forte, mas sabendo que Ren ainda foi pego. Como esperado de Aaron Sama, ele é verdadeiramente magnífico. Não, 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 você foi pego por causa de sua própria mente e ele não teve nada a ver com isso. Aaron e Emília pensaram simultaneamente com olhar maçante. De qualquer forma, Ren feliz que Aaron Sama desfrutar da comida. Ren disse com sorriso no entanto, Ren vem aqui não apenas para dar essa comida. Ren tem algo a dizer a Aaron Sama. Algo a dizer? Aaron perguntou. Ele parece curioso sobre isso, assim como Emília que está do seu lado. O que é isso? Ren apenas silêncio por um momento, seu olho azul olha para o homem que se inseriu em sua vida e atira de seu momento mais sombrio. Ela respira fundo e solta lentamente, ela pode sentir lá a parte dela que insegura sobre isso, insegura e dizendo-lhe para não fazer isso, mas ela ignora todos eles. Ela já fez sua determinação, ela não está mais incerta sobre o futuro, ela já pensa sobre o caminho que ela vai tomar com certeza. Ela não vai mais recuar e se prender. E com essa determinação, a empregada de cabelos azuis encontrar o homem que precioso e insubstituível para ela. Ren ama Aaron Sama. Ela se importa com ele e o admira. Isso foi o que ela pensou não muito tempo depois que ele abriu seu caminho naquela noite fatídica. Na noite em que ele a tirou de sua própria escuridão e a apresentou ao mundo maior, quando ele a empurra para frente e gentilmente a guia para seu caminho. Ela o admira porque ele sempre é forte e dedicado. Ele não é invencível, não todo poderoso, a lado dele tão frágil, fraco e vulnerável. No entanto, ele é capaz de usar essa fraqueza como pilar para sua força, ele é capaz de manobrar seu ponto frágil e usá-lo a seu favor. Porque ela sabia que ele estava incerto sobre algo, sobre o futuro. Ela sabia porque ela sempre o observava, ela tinha visto como ele inseguro e hesitante, sabia que havia algo que o preocupava muito. Mas quando as coisas vêm para baixo ele não hesitará em se mover e pronto para assumir o responsável por seu ato. E ela se importa com ele porque por que não? Ele é como modelo para ela, alguém que ela olhou para cima, ele é alguém que a guia em cada passo que ela começou a tomar desde que ela começou a expandir seu mundo. É errado cuidar de alguém tão bom? Não, claro que não. E ela percebe que ela realmente se apaixonou por ele quando ele entrou em coma depois de sua batalha contra o culto às bruxas que invadou sua aldeia. Ela nunca teme tanto e terror em sua vida quando Lady Emilia traz seu corpo inconsciente de volta com lágrimas. Não termina lá naquela noite sua temperatura corporal começou a subir e ele começou a queimar-se por dentro. A febre que ele tem foi suficiente para dar marca vermelha para aqueles que o tocam. Tocá-lo foi tão difícil devido à temperatura do corpo. E usar magia está fora de questão desde o momento em que Beatrice tentou curá-lo ela foi jogada de volta para a parede com uma força que o suficiente para fazer craque lá. Para ser honesto, Rey não sabe como, em nome dos deuses, ele consegue sobreviver com esse tipo de condição. E ela nunca desejou que ele passasse por esse tipo de coisa novamente. Lembre-se dele inconsciente e tão vulnerável fez o coração de Rey partir. E quando ela começa a derramar suas lágrimas e chorar que ela percebe que não quer perdê-lo, mas não acabar lá, Rey não pode imaginar como ela continuaria a viver sem ele. E naquele momento também ela percebe que ela não apenas se importa e olha para ele, ela se apaixonou por ele sem que ela soubesse. Mas não é a idade, como a verdade fez com que ela horrorizada. Porque o homem que agora colocou o rosto chocado na frente dela vai sair um dia. Ele nem tentou negar, ele disse isso a ela, declarando que ele vai embora um dia, ele não vai estar em Lugnica para sempre. Ele vai voltar para onde ele veio, para sua irmãzinha, para sua família. Ele vai deixá-los. E a ideia de sentir falta dele em sua vida é mais do que suficiente para trazer lágrimas aos olhos dela e quebrou sua mente. Ela não quer que ele vá embora, ela não quer que ele vá, ela quer ficar com ele até o fim, para ficar com ele até que o tempo os destrua. Ela quer segui-lo quando ele sair, ela quer acompanhá-lo. Vendo seu sorriso e luta? Vendo ele sair com seu sorriso encantador e quente. Mas ela não pode. Ela não pode porque tem a irmã. Sua irmã que tem sofrido para ela, carregando anos de fardo que ela causou em primeiro lugar. Deixar a irmã está fora de opção. Ren é melhor sentenciado ao inferno, ou anos intermináveis de tortura do que deixá-la para trás. Ela não vai deixá-la para trás depois do que ela fez com ela. E assim seu sentimento de amor, ao mesmo tempo, traz enorme alegria e felicidade ao seu coração. Mas ao mesmo tempo também carrega terror não adulterado. Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe o que deve fazer. E ela só pode rezar a todos os deuses que se chegar a hora ela estaria pronta, embora Ren duvide que ela faria no final. No entanto, depois de ver aquela luz, O mundo sempre será cruel, mas todos nós temos que encontrar forças para seguir em frente. Empurre para trás. Fique de pé, olhe para frente e empurre-o para trás. Não hesite e não desperdice sua juventude. Siga em frente. Abrace todos os dias com um sorriso, porque agora sua vida é linda Ren. Pare de se cegar com o passado. Ren. Ele começou, com a voz cheia de choque. Você fez. Ren ama Aronsama. Ela disse de novo, desta vez com um sorriso que radiante, Ren ama Aronsama quando ele dorme e murmura de manhã. Ren ama Aronsama quando ele come enquanto ri. Ren ama Aronsama quando ele treina no quintal enquanto coloca a cara séria. Ren ama Aronsama quando ele sorri enquanto brinca. Ren ama o jeito que os olhos de Aronsama se iluminam quando ele pensa em algo mal. Ren ama Aronsama com todo o coração de Ren. Cada palavra que sai de sua boca, todas elas contêm seu sentimento puro e genuíno. Ela derrama toda a sua afeição a eles. Nenhuma frase foi dita sem amor. Ela se certifica disso. E ele estava sem palavras, sua mandíbula que se abriu ligeiramente, seus olhos que se abriram. Ela pode ver sua confissão para ele pegou sua guarda completamente. Ren. Ele falou novamente a hesitação e incerteza em sua voz Ren. E, Ren saiba que um dia, Aronsama irá para o lugar que Ren não pode seguir, um dia Ren não será mais capaz de ficar do lado de Aronsama. Ela disse baixinho, mas até que chegará a hora, Ren servirá Aronsama. Ela exclamou, Ren deve estar lá até a hora chegar. Ela afirmou, seu rosto quebrou em sorriso, isso seria bom, certo? Ren ir. Ele fecha os olhos e lentamente respira fundo antes de exalar Ren, fico feliz em ouvir isso. Ele respondeu com voz suave você mostrando tal determinação. Então seu rosto virou-se para uma expressão triste, mas Ren ou não? Estou lisonjeado, você é a linda garota Ren mas. Aronsama não ama Ren. Ela terminou para ele, Ren saiba disso. Ela sabia disso desde o início, ele não a ama. Para ele ela é alguém que gosta de um aluno, alguém que ele ensina e ensina, alguém que ele guia e lidera. E dó-lhe saber que seu amor não é correspondido, não devolvido, esse fato está realmente ferido e quase partiu seu coração. Mas, mas está tudo bem, como Ren disse, Ren não se importa, ela vai servir Aronsama até o fim. Mas e o Han? Ele perguntou em instantes, há indícios de apelo e confusão em sua voz. Aronsama pode descansar assegurar que Ren não deixará Nei-sama. Ren respondeu com voz tranquilizante, Ren servirá Aronsama até que o tempo chegue, após o serviço de Ren feito, Ren voltará para Nei-sama. Ela nunca vai deixar sua irmã, não para sempre, pelo menos, ela vai voltar para ela depois que ela fez, depois do homem que ela ama sair e não estar mais com eles. Mas durante esse período de tempo, Ren vai garantir que cada dia que ela passou com ela será estimada e salva em sua alma. O homem de sua afeição ficou em silêncio, sua expressão pensativa e vaga, não existe um pingo de emoção lá dentro. No entanto, seus olhos, Ren não pode decifrá-lo, mas ela pelo menos sabia que havia algo lá dentro, há conflito dentro dele, ela pode ver isso através de seus olhos. Não há como parar você, não é? Ele perguntou, sua voz cheia de renúncia, não importa o que eu diga, você ainda vai fazer o que quiser. Não. Ren disse alegremente Ren vai ficar com Aronsama até o final. Aronsama não tem nada a dizer sobre este assunto. Que palavras egoístas? É como alguém deve confessar seu amor. HM? Ren acha que Aronsama que rejeita a confissão genuína de Ren não tem o direito de dizer algo assim. Ele piscou para ela voltar, uma, duas vezes, então ele abriu um sorriso bem. Parece que o demônio azul de fato é irmã de demônio rosa. Claro, Ren não é tão magnífico quanto Neysama, mas Ren tem seu próprio mérito. Ren declarou enquanto soprava o nariz e sorriu presunçosamente. Parece que tem algum efeito como os olhos loiros se abriram brevemente e rapidamente desviar seus olhos dela. Ren pegou tonalidade de vermelho em suas bochechas e sua faz gritar de alegria internamente. Aronsama cara envergonhada é tão bonito. Ren, Aron. Os Oni piscaram uma vez e se Aron. Assim como o homem que ela ama, ambos enfrentam o meio elfo que testemunhou tudo o que acabou de acontecer e permanece o silêncio. Pela primeira vez ela falou. Eu? Eu não entendo. Sua voz cheia de confusão. O que? O que quer dizer com Ren? Aron? Ela perguntou. Ren, você disse Aron não te ama. Isso era impossível. Ele te ama. Ela então voltou para Aron. E Aron, o que Ren quer dizer com isso? Ela te ama por quê? É isso. Esta é a razão pela qual ela vem aqui, porque ela decide declarar seu sentimento não em particular, mas quando o homem que ele ama está com Lady Emilia. M? Aron falou o som ando hesitante e incerto. Aron Sama ama Ren. Ren disse gentilmente, mas não do jeito que Ren o ama. Eu? O que isso significa? A voz de Emilia foi clara dizendo que ela é bastante frustrado, o que realmente? Isso não é algo que a mulher deve perguntar. Ren respondeu com sorriso, o que Emilia Sama testemunha hoje, você não deve perguntar a ninguém, mas pensar sobre isso sozinho. Ela move seu olhar para Aron depois de dizer isso e ela pode ver a loira ter expressão pensativa, seus olhos estreitados de forma calculista. Sem dúvida agora o homem começou a pensar qual o propósito dela fazer isso. Por que ela confessou seu sentimento na frente de outra mulher? Isso deve ser o que ele perguntou dentro de sua mente. Fosso? Ren duvida que Aron Sama seria capaz de decifrá-lo completamente. Não se engane, ele talvez seja inteligente e afiado, no entanto ele ainda não está completamente ciente de como o sentimento de donzela funciona. Ele é um pouco denso, afinal, talvez ele seja capaz de no futuro quando ele entender mais sobre a mulher, mas por enquanto, boa sorte para isso. Aron Sama, por hoje à noite, você pode fazer algo para Ren? Hein? Ele piscou e parece arrancado de seu estupor alguma coisa? Sim, sim, claro. Ele disse. O que é isso? Aron Sama beijará Ren? Eh, kkkis? Emilia gritou, beijando você? Você? Você quer ser beijado por Aron também? Seu rosto estava escarlate agora. Não só ela, parece que o homem em questão também não espera aquele pedido a julgar por seu rosto que se torna vermelho completo. Kkkis? Ele disse R. Ren, eu não acho isso. Ren deu um passo à frente e sorriu para ele, suas bochechas também adornadas por tons vermelhos, mas seu olhar permanece firme enquanto ela olha para seus olhos esmeraldas. Só por hoje à noite. Ela falou suavemente. Há uma forte ingestão de fôlego vindo dele, seu rosto vermelho adorável é uma visão para Ren. Ela vai memorizá-lo até que ela morreu. Foi uma rara ocasião depois de tudo, está e a primeira vez parece envergonhado tanto assim. F. Fine. Ele disse depois de um pequeno momento de silêncio Bema só para esta noite ok? Sim. Ren sorriu, e Ren quer isso nos lábios, não bochechas, testa, mãos ou outras. Ela acrescentou. Os lábios, seu do saber se contorceu para cima brevemente, obviamente divertido com sua demanda que detalhado. Ele então dar um passo à frente também, sua mão estendida no entanto ele parou de repente. O One Azul notar que em menos de um segundo seus olhos vagam para Emilia, medindo sua resposta. E o elfo meio estava congelado, com a mão entrelaçada sobre o peito, as bochechas ainda vermelhas, os lábios tremendo. E o demônio vê algo sob aqueles olhos violeta que tremiam. Algo nasceu dentro dela, um novo sentimento, um que Ren reconhecer e muito familiarizado com. Bom, este é o ponto de fazer isso depois de tudo. A empregada de cabelos azuis sente a que ela ama capturar sua cintura, sua mão snucked para ela e puxá-la mais perto dele, e reencontrar cara a cara com ele. Suas bochechas ainda estão vermelhas, porém ele não parece mais envergonhado. Ele estava sorrindo ligeiramente como de fato e nem sentir seu coração começar a bater mais rápido. Apesar de ser ela que exigiu o beijo, mas parte dela agora deseja se esconder debaixo do chão para cobrir seu constrangimento. Felizmente essa parte foi chutada, socada, batida por algo como Morningstar, enterrada, selada e depois jogada à ava por sua donzela interior que guinchou em prazer e antecipação. Então seus lábios vêm para ela, e não sentia nada além de divino para ela. O beijo foi como ela esperava, não, foi melhor do que ela esperava. No momento em que seus lábios se encontram Ren sentem seu mundo explodir em êxtase. Os lábios úmidos e macios dele, a respiração quente e quente que saem através de sua boca, era tão cheio de vida, cheio de energia, ela não sabe como. Mas ela sente sua exaustão levantada ligeiramente ao ponto que ela não pode deixar de gemer sobre seu beijo. Foram apenas alguns segundos, talvez dez ou doze, no entanto, para ela era como horas, e quando seus lábios se separaram com um único fio de Dalíva, Ren estava muito tentado a saltar para ele e devorar seus lábios mais uma vez. Felizmente ela ainda tem alto controle suficiente para se abster de fazer isso, sem mencionar que uma das mãos de Aron também pressionou seu ombro para que ela não possa saltar para ele. Foi tão bom assim? Emília perguntou. A mente de Ren, enquanto isso, ainda permanecia até o beijo, seus olhos vidrados e seu cérebro agora ainda voando na nuvem do céu. Mas ela ainda consegue responder a pergunta. Sim, sim é. Ela disse sem mente. A sons de ninfufu vem do elfo meio como ela ufa de suas bochechas vermelhas, então ela se virou para Aron. Emime também. A Aron me beijar também. Ela exigiu. Caramba não. Aron respondeu rapidamente. O quê? WW por quê? Você beija Anastasia Sun e também Ren. Por que eu não posso também? Eu sou seu amigo direito? Sim. E essa é exatamente a razão pela qual eu não beijá-lo. O elfo meio esputerede na réplica B. Mas você beija Ren. Ela é sua amiga. Eu quero um também. Esse tipo de beijo não é algo que um amigo normal compartilhou um com o outro. E você também não entende o significado desse beijo. O meio elfo olhou para sua amiga. Se seu olhar pode doer então agora Aron estaria se contorcendo no chão. Infelizmente não é e para ser honesto seu brilho é tudo menos intimidante com suas bochechas que vermelho. Mesmo Ren admitir que agora Lady Emilia é uma espécie de adorável. Tentão. Então se eu entendo sobre o cabejo. Você vai me beijar né? O rosto pseudo saber sem graça virou-se para um de pensativo e ele caiu em silêncio. Então ele girou de seu ponto de pé e começou a ir embora. Boa noite M. Ren. Eu quero dormir. WW. Vá. Aron. Aron. Não se atreva. Aron. Pare aí você nem compu. Quando a dupla começou a voltar para a mansão, Ren ainda presa em seu próprio mundo com um sorriso bobo, mas fofo estampado no rosto. Seu rosto estava tão contente, tão sereno, não a carranca ou carranca lá. Seu rosto era pensativo e desprovido de qualquer emoção na realidade. Mas parece pacífico e sincero. Eles não podem deixar de compará-lo com um menino em vez de guerreiro feroz enquanto vê-lo dormir assim. E não é errado para eles compará-lo com o bebê, porque para eles ele é como uma criança, um menino que não iguala cada sua idade probescente. Brevemente seus olhos vagam para a mesa que não muito longe de sua cama. Eles se aproximam dos móveis, seu olhar focado em determinado objeto, um livro, um que parece velho e esfarrapado ligeiramente, um sinal de que foi aberto por muitas vezes. O ser encarado no livro sem qualquer pingo de emoção. Eles ficam lá, seus olhos eram pensativos e não guardam nada além de olhar vazio, como se tentasse cavar buraco no livro pelos olhos. Eles ficaram em silêncio e continuam olhando como uma estátua por quase cinco minutos completos. Em seguida, eles estendem a mão, alcançando o livro lentamente e com cuidado é. Quem está lá? Eles pararam seu movimento quando voz afiada e cautelosa cortou durante a noite de silêncio. Eles viraram a cabeça tão rápido que quase não havia nenhum osso em seu pescoço, e eles concedidos pela visão do menino agora acordar e sentar na cama. Interessante, esse garoto estava dormindo há pouco, eles tinham certeza disso, e julgando pela aparência dele eles tinham certeza que ele acordaria amanhã ou nas próximas horas. No entanto, agora, o garoto parecia que nunca dormiu em primeiro lugar a julgar por sua expressão feroz, como se ele estivesse fingindo dormir momento atrás. O que não é desde que eles sabem a verdade. Um sistema de alarme que instalou talvez? Um que ligado ao garoto possivelmente. Então eles viram os olhos do menino se ampliou, a emoções vem de lá, forrando de choque, surpresa e reconhecimento. O último foi, muito interessante, já que este é realmente o primeiro encontro deles. Eu sabia que tinha razão quando te sinto neste meio-dia. Ele disse, era muito pequeno, mas nunca serei capaz de esquecer sua presença, mesmo que ela mal exista. Ele os detectou? Mais uma vez, interessante. E a maneira como ele colocou suas palavras também. Ah, você tinha me encontrar em seu loop. Os olhos do menino se estreitaram ligeiramente, e ele cruzou o braço, e você sabe disso. Ele respondeu, claro que você faz, não deve ser surpresa dar quem você é em primeiro lugar. Gaia, ou devo dizer, a vontade deste planeta. Omaki hashtag um, outro zero? Aqui está meu juramento. Eu sou o único que se torna todo o bem do mundo dos mortos. Eu sou o único que expõe todo o mal do mundo dos mortos. Vocês sete céus vestidos com três palavras de poder, chegam do anel de dissuasão, ó o guardião do equilíbrio. A visão de Keritsugu escureceu. O brasão da família Emiya, que foi passado através das gerações e esculpido em suas costas, começou a cantar separadamente o encantamento como entidades individuais, a fim de apoiar a talumaturgia de Keritsugu. O coração de Keritsugu, em uma dimensão que escapou do controle de sua mente, começou a bater rapidamente como uma mão de relógio apressada. Sua carne que foi atormentada pela prana recolhida do ar já tinha esquecido suas funcionalidades como um ser humano. Em vez disso, ele se transformou em um componente da cerimônia misteriosa, em um circuito que puramente conectava o etéreo com o material. Keritsugu não pensou na dor severa criada por essa discórdia que foi suficiente para fazer alguém querer gritar alto, e se concentrou em pronunciar seu encantamento. Mesmo a presença de Iris Viel, que estava ao seu lado segurando sua respiração, não estava mais presente em sua consciência. E depois que ele fez, sua visão que escureceu desta vez explodida por imensa luz que saem do círculo mágico. Então ele saiu daquela luz. Ele era mais alto que Iris Viel com cabelos loiros que parecem polvilhados por um pó dourado, sua figura é magra e robusta. Seu rosto é claramente mais do que suficiente para categorizá-lo como bonito, não terminar lá também de alguma forma mostrar aura majestosa de realeza. Ele estava vestido com armadura de prata que cobriu sobre vestes azuis escuras que bilovem de sua aparência. Só de ver este homem, Kiritsugu não tem mais dúvidas a quem ele convocou. Rei Arthur. Iris Viel respirou para fora, sua voz estava cheia de temor. Sim, este homem é sem dúvida Arthur Pendragon, o lendário rei da Grã-Bretanha. Então ele abre os olhos, orbes esmeralda verde revelado ao mundo. Após sua convocação, eu, servo poupador veio. Ele declarou em voz alta, voz poderosa e forte, seu olhar firme mudou para ele e sua esposa. Eu lhe pergunto, você é meu mestre? Sim, sim, eu sou. Kiritsugu respondeu. Então algo que seu servo acabou de dizer registrado em sua mente. Servente Iris Viel perguntou, expressando o que Kiritsugu tem em mente não saber? Não, eu sou saber. Ele confirmou, ele então fecha os olhos e parece profundamente pensado. Essa foi a classe que eu convoquei pelo Graal por alguma razão em vez de saber. Posso? Hout Bedouni, uma classe estrangeira? É só a sorte dele, não é? O que diabos até o saber significa? O que você pode nos dizer sobre sua classe? Kiritsugu perguntou em instante. É classe daqueles que salvaram um mundo de desastres e destruição. Saber lhe respondeu, espírito heróico da salvação, foi o que o Graal me informou. Nada mais. Kiritsugu clicou os dentes em aborrecimento, ótimo, apenas ótima, informação incompleta. E espírito heróico da salvação? Por alguma razão, o Magus Killer se viu franzido por esse título. Salve o mundo? Iris Viel perguntou novamente, cabeça inclinada ligeiramente, mas, não há nenhuma lenda sobre o Rei Arthur que ele salvou o mundo. Então seu servo sorriu, e Kiritsugu não gosta desse sorriso, estava cheio de travessuras e piada, bem, muito ruim para você milady, eu não sou o Rei Arthur. As entradas de Kiritsugu de respiração aceleraram por um momento, não o Rei Arthur? Então quem é você? Você já ouviu a lenda sobre o Rei Arthur foi para Avalon quando ele faleceu e como ele deve voltar quando o mundo precisar dele? Saber perguntou retoricamente, fui convocado com base nessa lenda. Ah, Iris Viel faz compreensão de cara, e quando você vier você vai salvar o mundo? Ela disse. É por isso que você tem saber, espírito heróico da salvação, classe. Correto. Dez pontos para Gryffindor. Ele respondeu com sorriso de aprovação. Hein? Para quem? Nada, apenas uma piada interna. Saber riu então mestre, o que devemos fazer agora? Kiritsugu já podia sentir dor de cabeça vindo justo quando ele fez essa pergunta. O que ele deve fazer agora? Volte para o velho haste e exija que o vovô barbudo da cachoeira explique o que diabos está acontecendo? Vamos ir e vamos voltar com o castelo. Ele disse em monótona enquanto girava e deixava Sigano saber. Ele ordenou sem olhar para ele. Iris Viel poupa e pequeno olhar para saber antes que ela sorrisse para ele. Eu sorriso devolvido por saber gentilmente e seguir seu marido. O sorriso de saber imediatamente se foi quando o casal de volta enfrentou. Seu olho direito se contorceu uma vez e ele palmou o rosto enquanto começava a andar e suspirava internamente. He grite primeiro o rei, zero, e agora feite, zero, que diabo seria a seguir? Zero sem Tsukama? Saber pensou com aborrecimento. Grandes deuses por favor, não sejam assim, que o mundo seja tão sombrio quanto o rei, zero, sem mencionar que ele vai lidar com um mestre irritante. Embora ele tenha certeza que seu carisma venceria Luiz e, pensando que zero não Tsukama seria bom, eu não lutarei contra rei dos heróis, Gilgami e Graal que contém deus que representam todo o mal no mundo, e, ó em quem ele está pensando, conhecendo sua sorte. Mesmo que ele vá para zero no Tsukama, ele enfrentaria algum tipo de monstro igual ou tão aterrorizante quanto o Angra Mayu no final. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima! Tchau, tchau!